e muito boa tarde senhoras e senhores nessa tarde de sábado dia catorze de novembro vamos começar hoje a trazer pra vocês a transmissão esportiva diferente aqui pelo YouTube vamos tentar já mostrar o jogo aqui e seja bem-vindo Heráclico Heráclico Cavalho Júnior vamos falar um pouco aqui do River que é que você espera do River hoje para esse jogo juventude onde o River tem exatamente a vinte pontos né deixa eu ver aqui o Alto com vinte e sete perdeu ontem o Motoclube com vinte e um passou o River mas tem um jogamento prevido hoje o River com vinte e o Juventude Samas com dezessete e o São Raimundo que tem um jogo vai completar ainda também o décimo a segunda rodada com quinze e aí Heráclico você enxerga pra hoje River e Juventude esse jogo lá em São Mateus muito boa tarde Josinaldo a todos aí da nossa transmissão eu espero o River partindo pra si indo pra o ataque o River que é o terceiro colocado né 20 pontos logo atrás veio o Juventude Samas o Motoclube venceu ontem passou o River né e nós esperamos que o trecho que o Flavaral hoje faça que o os treinamentos faça com que a equipe realmente renda e que não tem acontecido de fato a gente tem acompanhado os jogos do River não tem feito boas apresentações né nessa série B do campeonato brasileiro certo e nós esperamos que a equipe corresponda hoje a as expectativas o River que é talvez tenha com os mesmos times da das últimas duas partidas né contra o que venceu o campeonato de audiência por 3 a 0 e contra a equipe do agora não me lembro o nome né do jogo da série B né é contra o gol do moto né se eu não me engano é que ele venceu por 2 a 1 então a gente é espero nós que tenham um grande jogo é os dois times estão na parte de cima da tabela é então o River dá um passo da classificação se vencer hoje vai pra 23 pontos ultrapassa o moto e reassume a vice-liderança certo e nós esperamos aí realmente um grande espetáculo é um grande jogo é confirmando aí a volta do Mondragão ao gol do River vem com a escalação Tepo Leone no meio da zaga é o Bruninho puxando ali o ataque pelo lado direito do campo é então a gente espera que a equipe realmente corresponda as expectativas é no jogo de hoje é o técnico para o Araújo deve ter dado algumas pulsões de orelha no time né para que a equipe possa voltar a render é me chama atenção alguns jogadores interessantes como João Paulo volante o próprio é o próprio Leone Zagueiro Bruninho né é o próprio Wesley Smith que pode estar entrando aqui sempre no time pode estar contribuindo aqui o Max atacante ele está deixando pouco a desejar mas é um goleador é um cara que já passou por clubes grandes né como Palmeiras passou para o ABC América de Natal Sampaio Correia nós esperamos realmente que seja uma boa jornada hoje para River e Juventude Samas pela série dele campeonato brasileiro Josinaldo Oliveira passa a bola para aqui. Obrigado só falando um pouquinho que a gente está tentando aqui pegar tem uma provável escalação viu do que foi passado aqui né mas vamos torcer aqui para que o jogo do River pelo que deu a escalação viu vamos ver aqui se confirma deixa só pegar aqui quem foi essa escalação o time provável estava para ser assim viu Mondragon, Edi, Leone, Índio e Michael, João Paulo, Guto ou Ronald, João Gabriel, Wendel, Bruninho e Wesley Smith mas aí eu vou confirmar daqui a pouquinho essa quem vai ser a escalação infelizmente o River está precisando viu desculpa dizer aqui uma crítica que em rede social é para divulgação se você for entrar agora agora eu não consigo visualizar quem é escalação acho que o River precisa melhorar essa estrutura fora muitos que estão nos assistindo futebol ele tem que estruturar fora para poder que dentro dos gramados tenha rendimento não adianta gastar muito dinheiro fora dentro do com jogadores e daqui a pouco o time o time entrar numa dívida enorme isso aconteceu com o Lúvio do Nordeste vou dar exemplo o CSA o CSA caiu para a série B e ficou fora até para a civilização do campeonato da Vale do Nome e durou anos o Fortaleza demorou anos na série C até que restabelecesse e chegasse tem que melhorar a questão interna então uma das coisas é dar condições para os jogadores né e também para que o futebol seja melhor torcendo viu o que o futebol do Piauí tenha vai com certeza eu vejo o River se classificar também para essa fase ele tá agora cinco pontos diferença para o segundo colocado aliás para o quinto colocado perdão e aí eu vejo que tem classifica dá para se classificar tranquilo mas fica à vontade aí torcendo para que o futebol do Piauí chegue na CSA e quem sabe né a gente consiga ter um ou quem sabe os dois é Heráclito isso é verdade né a gente torce né o Piauíense o River repentiu feito de 2015 né e como você comentou a escalação aí o Flávio sempre escala o time assim com três atacantes né o Bruno do lado direito o Marques e o Wesley Smith na na ponta esquerda ou a formação com três homens de meio campo e os quatro na defesa é o destaque e vai para a ausência do Leone né ele preferiu para escalar o índio pelo que eu tô vendo aqui do ontem inicial vamos lá para a escalação e você já tem aí? Tenho já peguei aqui vamos lá a equipe do River deixa eu só pegar aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se é aqui do River peraí o River entra com o Mondragão número um se você quiser anotar aí três Leone tá certo três Leone só voltar aqui essa escalação porque esse caminho tudo aqui na na vamos lá Mondragão número um isso já tava confirmado né três Leone cinco João São Paulo sete Bruninho e depois a gente comenta essa aí tá nove Wesley 11 Wendel 13 Geovane Geovane perdão 15 Daniel Bagaceira é o que tá aqui na escalação viu Daniel Bagaceira 17 Max você confirma isso viu é o que tá aqui tá aliás deixa eu ver aqui desculpa tem que houve um equívoco aqui na escalação porque tô pegando pelo site do desculpa vamos lá a equipe vou repetir aqui temos um Mondragão dois Edi dois Edi três Leone quatro índio cinco João Paulo seis Michel Michel tá certo Michel deixa eu ver quem mais aqui Michel sete Bruninho tá ok o sete Bruninho o número só que vai confirmar nove Wesley já começa aí e o onze que já falamos aí o onze Wendel tá essa equipe que praticamente que que você acha dessa formação hein e o dez o João Gabriel aqui eu já vou eu acho interessante que ele ele joga num falso quatro quatro dois que na verdade é um quatro três três né é se você pegar assim que vem com o Wesley Smith vamos lá começa o jogo aqui daqui a pouco você volta tá certo lá vai a equipe do a equipe do Juventude tentando dar para o Marciano Marciano não deu fica a vontade aí viu para falar um pouquinho desse jogo aí fica a vontade viu esperamos hoje que saia com a vitória né ele botou aí colocou o Max né o no banco e colocou o Bruninho e o Wesley Smith e o João Gabriel do comando lá então nós vamos ver aí esperamos que tenha uma ótima partida e o River consiga aí os três pontos e a vitória tá ok lá vai o River agora tentando tirar com sua zaga já mandando para frente mas sobra para a equipe do Juventude que tenta armar com o Gleivisson Gleivisson tá tentando ver pra quem dá no meio do campo jogando agora pro jogador que ele já manda lá pra frente pelo lado direito pro número sete Marciano Marciano tá disputando a bola com o número seis Michel boa bola agora lateral para a equipe do River vamos embora porque ele vem o equipe do Piauí tentando bater agora com o jogador o Michel Michel já tenta dar né para o Guto não deu aliás para o Wesley e aí o árbitro do Ceará marcou falta em favor da equipe do River lá vai o número oito do River tentando jogar a bola aqui agora já foi tentando jogar com o jogador do River perdeu volta para o jogador o ato disse que falta falta em favor da equipe do Juventude daqui a pouco a gente restabelece toda a questão da narração aqui tá até reconhecimento dos jogadores né a gente recebeu praticamente essa escalação quase agora já foi cobrado aí vamos para a equipe dar a bola pro goleiro o Matheus Souza né Matheus Souza ele dá a bola tenta jogar lá joga lá para frente mas tira a zaga do River lateral em favor do Juventude zero a zero nesse primeiro tempo e depois a gente vai ver aí como né tá se desenvolvendo essa partida ó vai a bola agora o jogador do River tentando jogar agora ele vai disputa pegou a bola não pode perder essa bola isso já deu o Capitão Capitão agora já mandou pro lado direito olha o contra-ataque do River vamos embora galera já vai o contra-ataque ele vibrou joga lá dentro garotinho bora para a bola penetrar chutou bateu tira esse valor na zaga do Juventude agora já vai jogando de novo joga pro Juventude o Juventude vai tentando jogar lá para frente galera vai embora jogador do River tenta tirar o número nove tira da bola para lateral o ato parece que marcou falta né em cima do jogador número dois Javison e que que você tá achando aí nesse início do jogo do do River a gente tá a gente tá vendo o River indo para cima de forma agressiva né e que tem que ser assim né o Juventude está tentando equilibrar né jogando em uma linha de três no meio-campo e quatro na defesa e o River tá é tentando aí é controlar a ações que sempre acontece né o River troca mais a posse de bola do que os adversários mas nem sempre tem chance de gol né isso lá vai agora o time do Juventude pelo meio do campo ele já volta de novo jogador Javison que dá para sua zaga o River tá indo para cima né tentando marcar lá no adversário mas já vem agora o Juventude pelo lado direito tentando disputar ele já abarcou a topa parou falta o número seis do River o o o Michel pau em cima nele falta e detalhe já recebeu primeiro cartão amarelo é complicado levar um cartão amarelo no meio praticamente ali na lateral isso complica por vida né tem que ser chamada atenção porque isso lá na frente pode ser expulso e complica mais ainda né vamos lá lá vai aqui embora equipe do Juventude torcendo para que a bola não entre lá vai o Juventude pelo lado direito vai cobrar aqui com o número oito vamos embora para ver vai cobrar dentro da área torcendo para que a bola não entre lá vai sendo cobrando agora vai cobrar pelo lateral pela pela lateral direito aqui com o jogador número oito da equipe do Juventude o Sebastião seu comprometido da área o Sebastião que tá de cabeça bateu e lá é tiro de meta em favor da equipe do River ainda bem hein que a bola foi para fora vamos aí tiro de meta em favor da equipe do River muito obrigado você pela audiência pelo carinho você que tá acompanhando aqui essa experiência de transmissão hoje do River você que tá acompanhando pelo canal do YouTube muito obrigado a gente vai se alertando aqui saindo raio para TV para acelerar um pouquinho o goleiro Mondragon vai cobrar o tiro de meta em favor da equipe do River uma boa aqui para tentando a gente ver como o River vai se sair se o River vence hoje gente vai já desafoga bastante eu acho que dependendo se classifica hoje né que aliás ainda tem quatro rodadas chega a 12 pontos né é verdade aí aí tem que ver como fica tá momentinho aí para só um momento aqui para passando aqui para tirar esse som aqui tá vamos lá lá vai agora o Juventude tirando com o número 10 ainda bem que sobrou para a equipe né vamos embora se embora o River River agora tá jogando pelo lado lá vai o jogador do lado direito ele tá tentando ver para quem dá bola tá chegando ali número 7 já vai chegando agora com o Bruninho Bruninho tentou botou agora lá vai será que o River faz vai de branco dentro da área com o número Wesley vai tentando chutou bateu fraquinho para o goleiro é aliás o Wendel né tentou e chutou muito fraquinho para o goleiro o Matheus o Matheus já não quis conversa mandou lá para frente já vai agora para o lateral o índio tentando maciar pela mega experiência do índio a bola bateu na bandeira do escanteio e aí botou para lateral o árbitro é Deus favor da equipe do Juventude e que que você acha era que aí o índio né que já tem uma história saiu voltou houve algumas críticas né que eu tava vendo presentes sociais torcedores mas como é que você vê o índio voltando você acha que vai dar uma segurada um respeito para para a zaga do River olha eu ele é um jogador tecnicamente mas é um jogador é raçudo é esforçado é voluntarioso como a gente chama da língua do futebol é eu acho que a volta dele é mais com uma dívida de gratidão que ele é Ribeirinho é um cara que é nasceu no clube cresceu praticamente desde a base né no River teve passagem por ele realmente é um jogador que não tem fim de carreira né mas talvez seja útil né para a equipe do Flávio lá vai a bola com a equipe do River bateu o hábito parou parou falta em cima do jogador João Gabriel falta e aí já tá chamando atenção do do Flávio Araújo ali acho que o Flávio tá reclamando ali vamos embora para o Flávio não ser expulso também e complicar para a equipe do River lá vai sendo cobrado dali o árbitro já chamou atenção o River eu tô gostando não sei se você tá daqui a pouco eu pergunto aí a postura do River tô vendo diferente do jogo que teve com o moto um pouquinho aqui tá olha o River agora jogando pelo lado esquerdo quebrou opa pau nele falta aí deve ser cartão amarelo né e aí falta não acho que não né não ele vai ele vai chamar o jogador para cartão amarelo ali é ele ele deu um rapa do jogador né do 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 River ali sem nenhum problema lá vai agora o River vamos vamos embora galera porque o River é o Piauí o Piauí não pode vamos embora vamos classificar o River é o Galo rumo a Série C com a Série C galera obrigado a você que tá pelo carinho acompanhando aí a nossa narração aqui da transmissão lá vai a equipe do River jogando pelo lado esquerdo vai jogar dentro da área galera pode sair o gol pode sair o gol vamos embora galera vai ser cobrado ele cobra bateu olha agora vai chutar bateu tira a zaga do Juventude não vai sobrar agora chutou bateu bateu tira de meta ainda bem que é tiro de meta galera ali em tiro de meta em favor da equipe do Juventude é agora eu tinha agora primeiro tempo vamos torcendo aí para ver como como é que se sai a equipe do River aqui até que tá com o nível jogando mais para frente né era que tem que ser assim já não tem que ser ofensivo tem que ter é posto mais posto de bola tem que ser mais incisivo tem que ter volume de jogo o Rio tava demonstrando isso nesse início de partida Juventude está um pouco atuado jogando um pouco atrás da linha da bola e o pelo menos tem ainda na vice liderança da chave né se quiser pensar no adversário mais necessário na próxima fase é e tem que jogar a segunda em casa né agora se conseguindo um bom resultado aí né que eu posso dizer ajuda ajuda bastante a equipe para classificação e já tem que primeiro classificar claro e depois ter um bom resultado né justamente para ficar então a primeira segunda colocação para disputar com outro grupo eu não me lembro se você é um grupo um daqui a pouco a gente vai confirmar isso tá o grupo um né eu acho que enfrenta o grupo um grupo dois daqui a pouco eu vejo essa essa questão o é o ponto depois eu vou ver o é o não pois não e só o do grupo um da dada do nó o primeiro pega o primeiro dois pega o quarto do o terceiro pega o segundo isso lá vai agora a equipe do Juventude com o jogou com o número dois o Gleivinho só perdeu a bola sobra para o jogador o Wendel do aliás o número dez o João Gabriel o João Gabriel tá tentando já dar para o goleiro Mondragão vamos embora galera já faz tempo cobrado ali tira a bola do Juventude vai sobrar para a equipe do River River tá tentando ir para frente não deu sobra de novo para a equipe do Juventude pela sua retaguarda tentando dar bola agora já manda lá para frente o zagueiro tentando disputar lá vai o jogador defendendo olha agora a zaga do River tentando sobra para a equipe do River vamos embora com o jogador número cinco o João Paulo o João o jogando atenção vai a equipe do River tentando mandar para o lado esquerdo para o Wendel o Wendel tá tentando dar bola já chegou agora vamos disputar joga para o número cinco o João Paulo aliás João Paulo vai tentando tirar o número o uso não deu para ele não já mandou para frente agora serve o Juventude o Juventude tentando a bola com o número sete o Marciano o Marciano agora tenta dar bola já voltou agora o contra-ataque da equipe do Juventude mandando pelo lado esquerdo lá vai jogando agora a equipe do do Juventude vai tentar entrar em 30 horas já tá marcando o jogador Edi agora marca vai chutar o Juventude tira a bola zaga agora sobra de novo ainda bem que sobra para a zaga do River que já mandou lá para frente galera mas sem para ninguém mas tira do sufoco isso que é a melhor coisa nesse momento é tirar esse sufoco que tava aparecendo agora a equipe do né como dizia assim do River lá vai agora Juventude de novo tirou agora do Mondragon pega a bola não quis conversa ainda bem que o Mondragon foi lá e pegou a bola e parece o cara bateu na cara do Mondragon aí é tá meio complicado mas boa defesa do Mondragon dá uma característica muito boa pra pra gente se espelhar né como posso dizer assim pra 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 equipe né vamos ver como como se sai a equipe aí pra cima o Juventude tá tentando atacar pra ver se ganha o jogo né mas eu acho que é muito mais horrível acho que o River tem uma equipe mais técnica do que o Juventude agora claro que o Juventude joga em casa tentando vencer mas aí o o Apto tá tentando verifica ali tá um abraço pra você você que queira fazer pergunta aí no YouTube um carinho pra vocês fica à vontade aí viu Heráquico agora você acha você confia que o River vai para outra fase tudo indica que sim né Josinaldo o River tem mais tem o junto ao Motocube as duas camisas mais pesadas na chave a dois né então tal que os dois estão brigando ali pela liderança vice-liderança no caso né e o River tem um time é um time regular pra bom é óbvio que ele vai classificar ele deve classificar se faltam quatro rodadas depois desse jogo quatro três rodadas então acho que dá pra classificar assim é vamos torcer né daqui a pouco a gente mostra aí quem que ele 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 pega nessa classificação né dessa dessa desses jogos aí da classificação da série B bom pro Piauí né que tem entre os quatro aí tem logo dois e aí já é uma boa né e aí falta o River a gente conseguir a classificação do River pra mim será um ótimo né porque já tivemos um amarguro ano passado nem o River que tem a chance de classificar aí nem o Altos mas esse ano os dois um já classificado e o outro tentando aí se classificar também né lá vai agora Juventude mandando pra frente ele não quis conversa o índio mandou lá pra frente tira da zaga do River mas vai agora tentando o River jogar sobra pra equipe do Juventude com o número quatro o Alberto o Alberto já mandou pro meio do campo agora já mandou pro lado esquerdo o River tem que estar atento esse lado esquerdo vai Edir tenta tirar a bola dele agora já vai o Juventude o Edir agora vai lá disputa a bola pega tentando disputar com o jogador o João o João Luiz mas perdeu a bola agora sobra pra equipe do Juventude tentou dar pra para o jogador mas tira a zaga do River manda pra o número oito o Guto o Guto vai tentar não pode perder essa bola olha o contra-ataque agora do Juventude com o Marciano o Marciano chuta a bola desvala agora chutou o número oito Sebastião tiro de meta em favor da equipe do River é nesse primeiro tempo aí tentando ó no grupo um nós temos agora né o Bragantino do Pará em primeiro empatado com o Rio Branco o terceiro é o Galvez e o quarto é o Vasco é o River se ganhar se o River ganhar né ele vai pra o segundo e aí se eu não me engano ele pega o Galvez do Acre tá se ele fica aí terceiro ele pega o Rio Branco se eu não falo a memória o Alto do jeito que tá tá pegando o Fast do Amazonas né essa aqui é mais ou menos agora porque lá por exemplo o Bragantino o Galvez e o Fast deixa eu ver que tem mais clubes aqui tá eles têm praticamente com 11 jogos deve estar jogando hoje né completando aí a rodada o Independente do Pará tem de 14 pontos mesmo ganhando vai pra 17 no tira do Fast o quarto lugar mas ele já tem quatro rodadas né quatro rodadas é muita coisa né lá vem o River agora tentando tirar a bola jogando aí para o seu ataque já sabe agora para o jogador o João Gabriel o ato parou parou falta né é o jogador Sebastião ali fez falta em cima do jogador do River vamos embora para ver aí como é que se sai a equipe do River nesse primeiro tempo né estamos aí praticamente 17 minutos né vamos dizer assim 17 minutos nesse primeiro tempo vamos ver como 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 se sai as equipes já foi cobrada a bola da equipe do do River opa já mandou aliás manda voltar vai o João Gabriel agora no perto do meio da lua ali vai tentar ver se joga na área vamos embora River bora simbora galera do Piauí vai ter que a bola entrar agora sim vamos lá vamos dar felicidade para os torcedores e velinos alô Piauí obrigado a você pelo carinho lá vai agora jogar agora a equipe do River tentando jogar galera vai tentando ele vai jogar na área o jogador João Gabriel número 10 ele tem que jogar dentro da área agora ele vai tentar jogar dentro da área vamos embora ele vai jogar ele vai botar lá dentro olha a bola ele agora o ato autoriza ele cobra agora chutou bateu tira a zaga da equipe do Juventude mas sobra com a equipe do River pelo lado direito com o Edi o Edi vai tentando opa o ato parou 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 é falta falta em favor da equipe do River é o ato ali viu pegou o jogador não quis conversa falta falta parou 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 o árbitro diz o árbitro que é do Ceará né é e diz quando essas arbitrages aí próximas as vezes acontece traz o ato lá do de de outra região lá vai a equipe com o Edi o Edi vai tentar cobrar se não me engano o Edi vai cobrar dentro da área bora River vamos ver se faz o primeiro gol galera vamos ver se faz o primeiro gol do River vamos lá o árbitro já autoriza ele vai cobrar dentro da área já cobrou dentro da área tenta passar opa bate no jogador do 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 River o Michel e não deu pra ele sobra pro goleiro o Matheus Souza Matheus Souza já não quis conversa mandou pra o jogador Cleveson Cleveson pelo lado direito tenta que ele joga lá pra frente é bateu no jogador do do Juventude e aí lateral em favor da equipe do River e um detalhe né o o depois da a classificação de ontem né o o o o motoclube foi empata com o River com 21 pontos mas aí tem o critério de empate né o um gol a mais né a equipe do motoclube porque como eu tô vendo pela tabela aqui o motoclube tem mesmo no de vitória do River né mesmo no de empate derrotas gols marcados o Juventude tem 21 e o River tem 16 agora gols contra o Juventude com 15 e o River tem 11 mas o saldo de gols o Juventude leva a melhor aliás o o motoclube leva a melhor com 6 né e o o River com 5 esse empate ele ele faz com que dá uma distânciazinha de três pontos pra o Juventude né e pro São Raimundo que é o quinto com 18 então não vai ser alcançado tão cedo né porque aí tem que ser o River perder esses dois jogos esse e o outro e o São Raimundo ganhar os dois né mas pelo que eu tô visto aí não vai dar isso não lá vai o River agora jogando lembrando que o Juventude fica com esse com empate vai pra 18 tinha 17 vai pra 18 o River que tinha 21 e o Autos praticamente aí isolado com 27 pontos lá vai o Juventude agora pelo lado vai entrar na área agora chutou bateu será que penetra não penetrou ainda bem o árbitro marca tiro de meta mas a zaga do River tem que ter muito cuidado aí porque se não levar um gol nessas alturas é complicado viu já com quase 20 minutos aí segue River zero a equipe do Juventude Semas lá do Maranhão de São Mateus também zero vamos ver como é que se essa equipe vai cobrar o goleiro Mondragão é o goleiro Mondragão tentando aí volta né que tava meio machucado o que é que você tá achando aí do River ele continua com essa intensidade hierárquica ou ele vai ou ele ele a proposta dele tá melhor do que quando jogou contra o o o Motocube aqui em Teresina é o Jorzinaldo o Rio que tá jogando claramente com as linhas aproximadas entre a defesa do meio campo né e ele tá com a posse de bola maior só que não tá transformando isso em chance de gol e o Juventude tá jogando contra-ataque e tá levando mais perigo pra equipe do River tanto é que já algumas, duas ou três vezes a equipe do Juventude Semas já chegou quase que na cara do gol mas não foram felizes nas finalizações mas o River tá controlando a partida pós-bola o Juventude leva mais perigo no contra-ataque isso lá vai a equipe agora o Juventude quase que o Juventude vai e faz o gol essas bolas que são tabeladas aí com o Juventude tá levando muito perigo ao River que o River vai ter que controlar um pouquinho esse tipo de jogada tem chance né tranquilo de tentar eliminar isso a viagem gente diferente de avião é uma viagem que eu não tô achando muito longe dessa viagem aí né tido no máximo cinco horas de viagem pra São Mateus né então é dá pra ir tranquilamente jogar tá é, porque porque eu tô dizendo isso porque as viagens de avião gente cansa as pessoas não tem noção de madrugada né de viagem é complicado agora o River tentando tirar a bola com o zagueiro o zagueiro vai tentar tirar aliás, tentando tirar a bola jogou, bateu, ato, parou, parou falta em favor da equipe do River vamos embora o River já foi cobrado ali o jogador já voltando aqui no meio do campo com o jogador João Gabriel o João Gabriel tentou dar pra Wendel o Wendel vai disputar a bola com o Cleverson vai lá Wendel vai lá Wendel vai tentar sobra pro goleiro Matheus Souza Matheus Souza já mandou lá pra frente tira a zaga do River no que conversa a zaga do River tirando a bola vamos embora lá vai com o índio o índio já manda pra frente entra no meio do campo uma postura de tereito eu tô vendo o River hoje hein mesmo tendo o contra-ataque do Juventude a equipe tá indo vamos lá vamos lá galera tá indo vamos embora tem que dar hoje River tem que dar River hoje direto tentando agora passou é lateral em favor da equipe do Juventude vai daqui a pouco vai ser cobrado essa lateral já foi cobrada ali já sobrou pro goleiro o Matheus Souza o Matheus Souza o que estivesse mandou pra frente sobrou o índio agora lá vai o Juventude torcer pra não entrar bateu tira Mondragão que defesaço do Mondragão rapaz quase quase tira 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 E aí, Heráquico, só voltando um pouquinho aqui, acho que devido a conexão. Em relação ao lance, quase que o River leva aquele gol, hein? É, pois é. É o chute fora da área, né? O Mondragão foi bem ali, fez a defesa, mas o Juventude Samuels está melhor no momento do jogo, viu, Josinaldo? É, ele está atacando ali, o River tem que ter cuidado aí, a bola ainda bem que ele não deu para ninguém. Uma falha, né, pelo lado da zaga direita do River e quase que o River leva o gol aqui. Esse tipo de lance tem que ter muito cuidado, né? Não pode dar essa bobeira, porque senão acaba prejudicando a equipe do River. Lá vai o goleiro Mondragão, agora o goleiro manda lá para frente, tentando disputar. Lá vai o jogador do River tentando, mas já vai com o zagueiro, corta o zagueiro, o Alberto disputando. O jogador do River foi tentar lá, mas é tiro de meta em favor da equipe do Juventude do Maranhão, né? Isso é bom que a Série B, muita coisa legal, porque a gente está encontrando muita equipe boa, maravilhosa. E equipes que vão aparecendo no futebol brasileiro, né? Agora, as equipes que têm mais tradição, vou dizer assim, mais tempo, né? Olha agora, o Juventude chutou, defesaço do goleiro do River! Ah, Mondragão, é o nome do jogo desse primeiro tempo, viu? Boas defesas do Mondragão. Agora, que chute do jogador do Juventude, hein, Heráclito? Oi? Que chute do jogador do Juventude, né? É, chute, boa defesa, e o Juventude está melhorando, né? Melhorou, equilibrou mais a partida, o River está jogando mais acuado. Tem que ter cuidado aí, o time ficou com essas falhas aí na marcação, que estão se repetindo nos jogos anteriores, né? Isso, já vamos chegar aí, já passando os 24 minutos. Lá vai a equipe agora do Juventude, botou dentro da área, não deu? Sobra agora pelo lado esquerdo, lavar o Juventude, ele vai cobrar dentro da área, já dá para o jogador, o número 7, agora tentando jogar. Olha, agora chutou, bateu, tira, zaga! O Marciano tentou chutar, olha de novo, agora lavar o Winde, tirou a bola. Bora, River, bota lá para frente, vamos agora colocar a bola no chão. Agora sobra para o River, River de novo, vai tentar. Botou agora, muito longe, nem o Bolt dá para pegar, hein, meu amigo? Botar aí, está difícil, tem que botar a bola no chão, para ver se a bola faz aqueles passes para conseguir uma boa oportunidade. O River estava chegando em alguns, mas com esse tipo de passe aí, tentando fazer com que o jogador corra demais no horário desse, não dá certo. Lá vai o Juventude agora, saindo da sua zaga com seus zagueiros, além com o Alberto. O Alberto está apontando, dali para o Antico, agora já dá para o número 10. O Hilton, se não me engano, o Hilton, lá vai agora tirando a zaga do River, manda para o meio. Lá vai agora o Juventude, galera, vamos embora com o número 10. O Hilton, parou, parou, é falta, é falta em cima do jogador. O seu nome, o Leone, Paulo Alineano, jogador do Juventude. Vamos embora, galera. O River seguindo aqui 0x0 aqui no jogo pela Série B, em São Mateus, no Maranhão. No estádio Pinheirão, né? Vai ter cobrado agora, atenção, galera, está sendo cobrada a falta em favor da equipe do River. Aliás, da equipe do Juventude contra a equipe do River. Perigosíssima para o gol do River. A zaga está aí, está chegando ali o jogador João Gabriel. O Guto, vamos ver como é que se sai ali. Já vai sendo cobrado para o jogador, tem o número 6, que é o Anderson. O Anderson está tendo ver, galera. Vamos ver aí, vamos ver aí. Torcendo para que a bola não entre. Foi cobrada, atenção, bateu na zaga. Vai para a linha de fundo, é escanteio contra a equipe do River. É complicado, hein? Com 26 minutos aí, vamos, vamos. Daqui a pouquinho, Vera, você vai fazer aí um apanhado. Daqui a pouquinho, vamos ver. Deve já no horário aí também ter parada técnica, para você dizer um pouquinho como é que está o River, como é que começou o jogo e como é que está já com esses 26 minutos. Lá vai o estanteio sendo cobrado agora, galera. Lá vem agora o Juventude tentando cobrar aqui na área. Vamos lá, River, vamos tirar essa bola. Vamos tentar evitar levar o primeiro gol. Não seria bom. Lá vai agora, vai ficar cobrado para o Juventude dentro da área. Tira agora, vai tentar bater no jogador do Juventude para fora. Tiro de meta. É, o ato parece que está dando ali. Parada técnica, era, Kiko? Vamos ver aí agora o seu comentário. O que é que você está achando, River? O que é que houve? Claro que o Juventude está com mais posse da bola, atacando mais. Mas como é que você está vendo a postura como o Flávio Araújo entrou para esse jogo? Bom, Josinaldo e amigos, o River começou pressionando, começou com mais posse de bola, como é usual do time. Ele tem a bola e fica trabalhando a bola. Eu vejo que ele está consertando aos poucos, como eu já havia comentado há alguns minutos, o problema de compactação tática entre as linhas de marcação. As linhas estão jogando mais aproximadas. Nos jogos anteriores, o River joga muito espaçado em campo. Entre a defesa do meio-campo e isso, no futebol moderno, pode custar um jogo, uma classificação. Por exemplo, custou isso nos jogos contra o Alves, custou no jogo contra o Motoclube, lá em São Luís. E o River, agora, nesse jogo, está melhor, mas o Juventude Samas, nos últimos 10 minutos, assumiu o controle da partida e está pressionando, está chutando, está criando chances. A defesa do River está indo muito bem, está resistindo bem. O Bom Dragão fez duas boas defesas, uma defesa excepcional, um chute fora da área. Então, eu acho que o River está precisando de um pouco mais de atenção da defesa e agredir mais, ter mais posse de bola, chutar mais a gol, porque o time não está chutando a gol, está sendo bloqueado. O Juventude Samas assumiu o controle da partida nos últimos 10 minutos. E o Bruno está precisando, o Bruninho tem que participar mais do jogo, o Wesley Smith tem que participar mais do jogo, o Guto tem que participar mais do jogo. Eles não podem entrar no campo ainda. Então, a gente tem que ter uma participação mais efetiva disso. E o River não pode estar mais em chutão, ligação direta, tem que trabalhar mais a bola, tem que ajustar mais, compactar mais a linha de marcação. E assumir o controle do jogo, porque esse jogo é um jogo de fundamental importância para a classificação do Gabão para a sequência da Série D. Se ele vence hoje, vai a 23 pontos, assume a vista de liderança e ficam faltando 4, 3 rodadas. E a equipe hoje está apresentando futebol bem melhor do que as outras partidas. Está com mais vontade, com mais disposição. Os defeitos de marcação da equipe não estão aparecendo tanto hoje. A defesa está respondendo bem, o dado investido do Juventude Samas. Mas tem que ter um pouco mais de agressividade no ataque. O Bruninho está muito sumido do jogo, bem marcado. O Wesley Smith tem que aparecer mais e a equipe tem que acordar, porque o Juventude Samas não é a tua, é um dos quatro que está classificando para o mata-mata. Como é que você já sabe? É, porque eu tenho um detalhe. Se o River perde hoje, vai para 20, o outro 17 e prata com pinte, né? Deixa eu ver aqui. Ele vai em número de vitórias. Aí de gols, ele vai para 19. Ele passa o River, na verdade. Deixa eu tentar aumentar aqui a... Ele passa o River, na verdade, né? Ele vai para 21 e o River fica com 20. O detalhe, o saldo de gol deles, ele vai para 8. O River tem 5, vai para 4. Então, o empate ajuda o River, né? Tem terceiro, está com ali. Mas se ele perder aqui, para você ter ideia, ele sai da terceira para a quarta. Aí, um detalhe, com 20, ele está a 5 pontos o São Raimundo. O São Raimundo tem um jogo... Pelo que eu estou vendo aqui, o São Raimundo ainda tem mais 5 jogos, né? E o River só tem 4. Então, para distanciar, não mais tardar, o River ser o 4, né? Mas vamos torcer para que isso não, tá? E aí, se o River ganhar vai para 23, já se afasta um pouquinho dessa zona aí de não classificação. E aí, para o São Raimundo, 5 jogos, né? Tem 15 pontos. E aí, já vai ter que fazer muita coisa aí para se classificar. Vamos lá. Vai começar agora o tiro... Vai recomeçar o jogo aqui, tá? Houve uma parada aqui justamente técnica, né? Com 30 e poucos minutos aí. Praticamente 30, 30 e poucos minutos. Nesse primeiro tempo, lá vai agora o Mondragão. Cobra a bola, bota para frente agora. Vamos ver para quem cobra do River. Tira o jogador, Clemson. Agora o River tentando. Agora vai para lá, para cá. O Arco diz que também manda seguir o jogo. Lá vai agora o Juventude pelo lado esquerdo. Tentando agora para o meio do campo. Ele volta, porque a marcação do River está demais. Já botou lá para frente o zagueiro. E o Arco diz... Aliás, sobra para a equipe do River. Já mandando agora para a zaga. Botou lá para frente. Bora-se, bora, River. Agora vai tentar. Olha o Arco. Diz que não foi nada. Lá vai agora o Guto. O Guto está tentando. Se não me engano, o Guto. Jogando agora para o jogador do River aqui. Vai, Botou. Ih, rapaz. Que passe longo. Tem que acertar esses passes mais próximos, né, Michel? Tem que acertar e ir para o Wendel. Aproveitar essa jogada no contra-ataque. Lá vai agora a Juventude, Terano. Agora lá vai o número 7. Maciando. Vai, disputou para lá. Chega a zaga do River. Botou para a lateral. Aliás, o Arco, a bola não saiu, né? Vamos embora. A bola não saiu, não. O Arco diz que não foi não. Vamos para cá. Agora já jogou a equipe do River. Tentando botar para o lado direito. Salva para a equipe do Juventude. Que tira de cabeça pela ponta esquerda. Agora o contra-ataque do Juventude. Tentando agora vai disputar. O jogador do River. Opa, parou, parou. Com o número 6, o Anderson. O Arco parou, parou, se não me engano. Foi o Guto, né? Vou tentar ver se foi o Guto aqui, aliás. É falta em favor da equipe do River. É acima de 32 minutos. Praticamente 32 aí. Tentando ver como a equipe do River está se comportando. Tentando ver se faz o gol aqui, viu, meu amigo? Tem que fazer o gol aqui para a equipe sair melhor hoje, né? Quanto mais a equipe vencer hoje, quase que alguns jogos tem que ter muito cuidado em casa. Parece que não sei o que tem no Albertão, se é o gramado. Acaba não ajudando a equipe do River, né? Vamos lá. Olha a equipe do Juventude jogando. Agora sobra aí. O Apto parou. Parou o jogo? Ah, parou, parou. Tem jogador do River caído lá, hein, meu amigo? Ih, acaba de estar caído lá do River. Tá, tá. Ele parou aqui o jogo, já chamou ali para atendimento. Vamos ver como é que se sai aí. O Apto parou, vai ter que dar bola ao chão para o jogador do River, né? Deixa eu ver quem é esse jogador que está caído ali. Será que é o Wesley? Vamos ver, tá? Vamos ver se é o Wesley, né? Se está caído ali, machucado. Agora sim, a chance, gente, do River, eu acho que o River está crescendo no futebol. É um time que tem a sua limitação, né? Tanto a estrutura interna do clube, como a estrutura externa, né? Assim, o externo também, o fora do gramado, né? Então, essas viagens cansam bastante. Agora, os jogadores vão ter que aprender a como jogar, né? E tirar dessa diversidade. Está precisando entender isso a equipe do River. E claro que o torcedor, torcedor de time grande, como o River, né? Quer que justamente faça. Agora, viu, Herá, uma coisa boa seria para o futebol ir a um, que além do River, é o Flamengo se reerguer. Faz com que o rival faça a contratação. Em Sena Lagos aconteceu assim, em Recife é assim, né? Por exemplo, o Santa Cruz caiu para a Série C, está lutando lá para subir. O Sport subiu para a Série A, depois caiu para a Série C, o Norte. Então, é uma briga, né? Lá vai tentando o River ir jogando, tira a zaga do Juventude. Agora, já tentando voltar para o River aqui. Vai tentando agora o João Gabriel, já mandando para frente. tira a zaga do Juventude, mas sobra para o número 5, o João Paulo. O João Paulo já conversa, já mandou ali para o número 8, o Guto. O Guto já mandou lá para frente, agora para o lado direito. Lá vem a equipe do River. Bora sim, bora para ver se a bola sai. Saiu o gol. Agora tentando tirar o jogador do River. Ih, perdeu a bola. Não teve jeito, entendeu? Agora já vai jogando a equipe do Juventude. Opa, o árbitro deu vantagem. Lá vai agora a equipe jogando. Botou para frente, agora o Juventude tirou. Tira a zaga do River. Não quis conversa, mas sobra para o... Tira a zaga do River. Simbora, Galo. Vamos simbora. Daqui a pouco vai ser cobrado ali. Já voltou, né? Está havendo um atravamento aqui. Está travando. Está travando. Acontece isso, infelizmente. Vamos lá, vamos ver aqui como é que se instala Lá vai a equipe do River Tentando fazer, garotinho, vamos embora Vamos torcer pra que dê tudo certo Aqui, e a gente vai ajustando Aqui essa transmissão, tá? Porque você sai do rádio Pra televisão, e a gente tá fazendo Um local diferente, e aí Acaba a gente tentando pegar um pouquinho Também com o delay, lado do jogo, tá? É, e vê se quando tá saindo Aqui, vamos embora, lá vai a equipe do River Tentando jogar, agora vamos embora O River pro lado esquerdo, tentando dar pra um Andy, foi muito longe Sobra pra o Crevis, o Crevis Ele vai segurando a bola, vai tentando dar Garotinho, chuta a bola No jogador do River, ela também Favou da equipe do Juventude Já passamos de 36 minutos Vamos tentar aí Pra ver como Conseguimos, né? Ter um bom resultado Pra equipe Do River, aqui direto Jogando aí num estádio Em São Mateus Olha a bola com o River, perdeu o goleiro agora Que falha do goleiro, vai tentando Podia ter dado a bola, rapaz O Wendel É, meu amigo, o cara ficou brabo ali O Wesley, né? Que podia ter dado a bola Já vai agora o Juventude pelo lado Tenta disputar a bola O jogador, o Eddie O árbitro Marcou lateral Em favor da equipe do River O João Luiz tentou disputar Com o jogador E ali não deu Já foi cobrado pro Indy O Indy agora já manda Pelo lado direito Vai tentando Bora, simbora, River Dá o livre Vamos embora, toca a bola Vamos ser mais rápido Já deu pro Wesley O Wendel para o Guto O Guto agora vai jogando Vai tentando passar Opa, pau nele Falta, falta, falta O árbitro marcou É falta em favor da equipe do River Vamos embora Tem que o River Tentar fazer o gol Tem que tentar fazer o gol Nesse primeiro tempo Aí que tá sendo jogado A equipe do River Onde tenta, né? Em vez em quando Tem chegado esses ataques Só tá dizendo que Só quando ele autorizar aí É que vai poder cobrar Lá vai a equipe do River Tem ali o jogador Se eu não me engano O João Gabriel O número Tem o número O Edir também próximo ali O árbitro já fazendo a barreira Vai ser cobrado Atenção, olha o River Vamos embora, River Lá vai o Edir Também tem o João Gabriel O árbitro vai autorizar O árbitro já autoriza Agora vamos ver como é que se sai Vamos ver a cobrança Atenção, já vai o João Gabriel Chutou, bateu Muito longe É tiro Que menos em favor da equipe do Juventude O River tá chegando no ataque Tá equilibrado um pouquinho mais Esse jogo Mas sabemos que não é tão fácil, né? Você joga fora de casa Além das viagens Apesar que são 4, 5 horas São longe do que você pegar conexão Pra outros lugares Pra o Norte E aí fica complicado pro River Agora vamos embora No River Agora já botou pra outro ataque Tira a zaga Agora só vai pro jogo do River Vai tempando o goleiro Pega o goleiro O Matheus Souza O Alberto deu de cabeça Mas que perigo, hein? Quase que o Wesley Não quis conversa Quase que o Wesley Pega a bola pra fazer o gol Seria bom se fosse o gol aqui Mas não deu Não deu, né? Vamos embora Já vai a bola Pra equipe do Juventude É chegando Daqui a pouquinho A gente vai chegar A uns 40 minutos Desse primeiro tempo No estádio aqui No estádio Pierão E São Mateus No estado do Maranhão Lá vai a equipe do Juventude Jogando pelo lado esquerdo Com o número 5 O Cleiton O Cleiton já mandou Agora pro jogador Vamos embora Juventude Pelo lado Agora vai tentando Ele vai saindo O jogador na marcação do River Sobra pro número 7 Marciano Marciano já veio Perdeu a bola Pro número 5 O João Paulo O João Paulo já mandou Pra zaga Agora já mandou Lá pra frente Lá vem o River tentando Sobra pro número 2 O Cleivinson Cleivinson O Cleivinson Tira a bola E já dá agora Pro zagueiro O zagueiro já mandou Agora pro meio do campo Lá vai a equipe do Juventude E tentando Pra quem ele dá a bola Ele vem Mas ele volta de novo A marcação do River Tá um pouquinho Pelo meio do campo Tentando dar o espaço Aí vem a bola Pra o jogador Alberto O Alberto Dá pra o Anderson Já manda lá Pra o Cleiton E fica fazendo Ping pong Tentando dar a bola Porque a marcação do River Começa a fechar Aqui pelo meio do campo E deixando E não dando facilidade Dos espaços Lá vem agora O Juventude Pelo lado direito Tá tentando ver Pra ele dar Pra o número 2 O Cleivinson O Cleivinson Agora já manda Pro goleiro Matheus Souza E tá jogando O River Volta um pouco A marcação Pro meio do campo Claro Que ele não vai querer Dar aí justamente A bola De uma falha Aí pode sair O gol do River Lá vai agora O Juventude Tentando a bola Não ele volta Já sobra pro jogador Aqui no meio do campo Que já manda Pelo lado direito Lá vem agora O Juventude Tentando passar O meio do campo Pelo intermediário Já mandou lá pra frente Lá vem o contra-ataque O Juventude Com o número 10 Vai disputando Já passou É sobra pra o Itinho E o Itinho Agora vai fazendo E o Itinho Agora volta de novo Aqui pro Gleivinson Gleivinson Vai cobrar Dentro da área Do Juventude Tira a saga Do River Não quis conversa Lá vai agora Sobrando o River Boteu Opa Pau dele Falta em favor Da equipe do River Se eu não me engano Foi em cima do Guto Aliás Vamos ver aqui Eu acho que não do Guto Aliás Do Bruninho Se eu não falo a memória Falta em favor Da equipe Do River E o detalhe Que o Juventude Tem um treinador Que se eu não me engano Foi do Alto O Leandro Campos Que já teve a passagem Por vários clubes Aqui do Piauí Do Nordeste E aí agora Treinando a equipe Do Juventude Pela Série D Lá vai agora O Mondragão Botou a bola pra frente Será que o River Faz o gol agora E tira a zaga Do Juventude Mandou pro meio do campo Lavar o Juventude Parou a bola Com o número 7 Marciano Marciano já mandou Pro jogador Agora foi a Itabelinha Agora chutou o Marciano Tira a bola Que defesa Do Mondragão O Mondragão Não quis com o verso Mas não quis chutar Chegou com facilidade A equipe do Juventude Com outro gol Do Galo Pois é Rapaz O Juventude Continua apertando Mas não faz o gol E o River Só se defendendo De vez em quando Chega Zero a zero Isso Zero a zero Passamos os 40 minutos O River Tá tentando fazer Sua jogada Agora não pode Tá levando o gol Porque complica Mais ainda Foi o que aconteceu Com o Autos Ontem Com o Motoclube Consegue Fazer gol Aí tem um empate E aí No final O cara deixa Fazer um gol Que eu vou te contar Marcação Então tem que fazer A marcação Pra evitar que a equipe Leve um gol Desnecessário Não numa jogada Que seja mais difícil De fazer Mas esse tipo De jogada Que o Juventude Tá fazendo aí O River Tem que fechar Esses espaços Pra que o Jogador Do Juventude Não consiga Passar com mais facilmente Ou tocar a bola Com mais facilmente Tá lá caído O Mondragão Pela defesa que fez Recebendo um pouquinho De água Daqui a pouquinho Vai acabar o primeiro tempo Um resultado Que eu vejo Por enquanto Bom pro River Pelo que o volume Do jogo Nesse primeiro tempo Zero a zero O River Chega a 21 pontos Empata com o Motoclube Só que fica em terceiro Mas aí tem um jogo Vai ter o jogo De volta aí Com o River Lembrando que Quando que é o Rimengo aqui No Piauí É segunda E é quarta-feira Você lembra? Sem dúvida nem Lembro Inclusive o Flamengo Nem tem Inclusive o Flamengo Não tem nem time Completo Não sei se você Viu na imprensa É aquilo que você Tava falando O Flamengo No Piauí Precisa de mudar Tudo ali Direção Tem infraestrutura Que o River Já tem Daqui a pouco Eu falo pra você É bom lavar o Juventude Pega o goleiro O grande problema Eu vou dar um exemplo O Asa Você lembra o Asa Ele teve uma diretoria Que fez uma proposta Então ele tem assim Minha meta é pagar Cinco mil reais Pro jogador Que tava na Série B Ele passou três anos Na Série B Tá? Ele conseguiu A classificação Em cima do Rio Branco Lá no Acre Sem dúvida Tem a galera Que empatado lá Foi pra Série B B, perdão Passou três anos Caiu pra Série C E infelizmente Foi pra D Não teve a chance Pasme Ganhou do Guarani Em casa Por 3x1 E deu bobeira Lá perdeu de 3x0 E depois O No Alago Ele não conseguiu A classificação Pra Série B E esse ano O Asa Ficou fora Da Série B Tá o Cururipe Tentando classificar O Chassiobá É o que só apanha Vamos ver assim Entrou lá Só pra competir Tabela E aceitar Eu acho que o Flamengo É entrar alguém Que seja um gestor E que tenha dinheiro Porque não adianta Entrar um gestor Que não tem dinheiro É pedir uma hora pra três Pra ele Pro clube E pros outros Tem que entrar alguém Que tenha dinheiro Pra investir E depois tirar Subir de competição Eu acho que o River Também tem Tentar investir mais Eu acho que naquela outra vez Que ele subiu pra Série C Faltou isso Um planejamento Que precisa gastar muito Mas gastar com qualidade E pagar a tonidade Olha agora O Juventude Vai batendo no peito Atenção Chega o jogador do River Não pega a bola Só jogou o Juventude Pelo lado direito Lá vai com o número 10 O Iutinho O Iutinho agora vai tentando O garotinho já vai Ele tenta Agora a marcação do River Tá chegando Mas tá chegando o Gleidson Perdeu a bola Tá vendo Foi o Tibor Vamos embora Agora o do River Tem que sair com mais velocidade E tá tentando Tchau Sobra pro Mundo Dragão Mundo Dragão Na nossa jogada Chegou a bola Lá vai a equipe do River Pelo lado direito Tem que sair com mais velocidade Parece que o jogador cansou Aparece o jogador agora do River Já agora pelo lado direito Vai tentando dar bola Com o número 7 O Bruninho O Bruninho perdeu a bola Sobra pro jogador do Juventude Ele recua pra sua zaga Ele dá agora O Anderson Anderson já tenta Mandar agora pro Alberto O Alberto agora vai tentar Manda pelo lado direito Pro número 5 O Cleiton O Cleiton agora pelo lado direito Ele vê que tem a marcação Tá aparecendo o Cleiton Agora ele não quis conversa Ele voltou de novo a bola Tentando jogar aqui Agora volta a tabelinha O River tentando Marcar por zona Agora já vem Agora a Juventude já mandou Que sobrou espaço ali A bola passou Opa O árbitro marcou falta É O Michel Não quis conversa A pau dele É falta em favor Da equipe do Juventude Torcer aí já Chegando quase 47 minutos Torcer aí pra que A equipe não leve um gol Tem tudo pra tentar Evitar esse gol Mas fica à vontade Verá Queira falar Pode pegar Vamos 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 Há já O gol Oi Então Vamos ver Você falou aí do exemplo do Asa O Asa Se manteve Na Série C Durante muito tempo E hoje Não está Nem na Série B Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ficou três vezes Na Série B Caiu da Série B Foi pra C E depois Acabou indo Teve a chance De se classificar Pra B E daí Depois caiu Pra D Teve a chance De voltar E o ano passado Ganhou inclusive Se não me engano No Itabaiana Que está aí na Série C E o que é que aconteceu Ganhou o jogo Em Arapiraca E foi achando Que já estava ganho E perdeu o jogo Em Itabaiana E perdeu a classificação Agora Tem que torcer justamente Pra organizar o futebol Futebol do P.O.N. O que é pobre Não precisa só dizer Que futebol é pobre Sergipe estava Um bom tempo também E conseguiu Confiança pra onde Na Série B Você tem o Itabaiana Você tem o Freire 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 Mas foi pra Copa O Nordeste Então O Sergipe Desapareceu O Sergipe Precisa voltar Então Não é só Pra você ter ideia Rio Grande do Norte Que já teve Chegou na primeira divisão América O ABC Que chegou na Série B O América Gente Tanto América Como o ABC Estão na Série B O ano passado O Estado América Não conseguiu subir É aquela história Más gestões Acaba descendo a equipe Complica Lá vai agora A equipe do River Com o Bruninho Tentou Soba pro jogador Do O número 6 Vanderson Vai cobrando a bola O jogo vai pra quase 50 minutos aqui Viu Já está chegando 48 5 minutos Já cresce Oi? 5? 5 minutos Já cresce Vamos embora Lá vai a equipe do River Do Juventude Pelo lado esquerdo Cobrando Agora vai tentando O jogador Marcar o Edil O Edil Está tentando Marcar o jogador Do Juventude Que já volta a bola Aparece pelo lado esquerdo Ele dá pro número 9 O Nao O Nao Aliás O Nao já tenta Jogou Agora já vai jogar Com o número 6 Já voltou Cantabelinha Já tenta mandar Pro lado direito Agora vamos Seguro Para a galera aí que está nos assistindo, um pouquinho desse jogo da Série D, está lá caído, o árbitro esperando para ver aí como é que vai fazer, está certo? Daqui a pouquinho a gente volta um pouco para falar desse primeiro tempo, zero para o River, zero para o Juventude, o árbitro aí manda seguir, está certo? Já autorizou, já foi cobrado, lá vai o River tentando no meio da área, tira a saga do Juventude, não quis conversa, já mandou lá para frente, lá vai agora o Juventude tentando, opa, e rapaz, o jogador ali do River deu uma furada, mas ainda bem que ele recupera o Leono, o Leandro já mandou para o Mondragón, vamos embora, o Mondragón já tentando, já mandou lá para frente, ele tenta, o Mondragón já botou, agora será que sabe para o jogador número 7, Bruninho, o Bruninho tenta tirar a bola, aliás, a bola não saiu, foi tirada também, lá vem a equipe do Juventude pelo meio do campo, equipe do Juventude pelo meio do campo, vamos embora, ele já manda, já manda lá para frente, e o árbitro acaba o primeiro tempo, fim de primeiro tempo, no Maranhão, zero para o Juventude, zero para o River, em Heráclico, o Heráclico deu uma saída aqui, daqui a pouquinho ele volta, nesse primeiro tempo, zero para o River, zero para o Juventude, movimentado, com boa chance, tanto para a Juventude, como para o Pão, não pode estar perdendo esse tipo de lance, está certo? nesse primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente vai, o Heráclico está aqui para falar com a gente, só um momentinho aqui, que eu mando você já colocar aqui na tela o Heráclico, nesse primeiro tempo, zero a zero, só um momentinho aqui para colocá-lo, agora sim, aí, deixa eu acrescentar aqui na tela, Heráclico, agora sim, faça um apanhado aqui, como é que você achou o River, como foi a escalação e esse primeiro tempo? Bom, vamos lá, a gente viu no início o River fazendo uma pressão inicial, tendo mais poste de bola, aproximando as linhas da entrada e defesa do meio campo, o Leone, para mim, e o Mondragão foram os melhores em campo da equipe de color, o Juventude e Samas, o camisa 10 deles, comandou as ações do time no primeiro tempo, e após os 20, 25 minutos da primeira etapa, desse jogo aqui, o Heráclico também está voltando, o Paulo Henrique aqui está dizendo uma coisa muito interessante, o River perde muito a posse da bola, isso facilita para o Juventude, é aqueles passos, você tem um passe mais fácil de dar para o jogador e acaba dando muito longe, mas sinto à vontade para você fazer aí esse comentário do primeiro tempo. Pois é, muito obrigado aí, Paulo Henrique, e é isso mesmo, o River está errando muito o passe, mas o time melhorou um pouquinho em relação aos jogos anteriores, que a gente viu, jogaram apresentações, o River foi empavorosa, mas ele vencia na base mais da emoção ali, da camisa, do que do futebol, realmente bom futebol, provavelmente da equipe que bolou, a partir dos 20, 25 minutos ali, do primeiro tempo em diante, o Juventude e Samas assumiu o controle, realmente, da partida, arriscando mais, chutando mais a gol, aproximando mais as linhas de marcação, encurralando o River no seu nome de defesa, a defesa do River reagiu bem, a equipe do Juventude e do Samas, o Leone foi muito bem, o Nítio também, quando eu exigido, foi bem, o João Paulo está tendo que se desdobrar ali, no meio do campo, para fazer praticamente um terceiro homem de defesa, para ajudar na marcação, o River está perdendo muito o passe-bogo, o Bruno está bem no jogo, o Erwin está apagado, sumido, não apareceu ainda, o Ruto também não está bem na partida, eu acho que o Cláudio Araújo tem que pensar em algumas alterações aí, para a gente melhorar no seu tempo, destaque o calor, esse jogo, né, três e meia da tarde, realmente não é muito legal, para a equipe do, para as duas equipes, não é só para a equipe do River, é para o Juventude e do Samas também, as duas equipes, são muito prejudicadas, pessoal, por conta desse clima quente e seco, geralmente, que é dessa região aqui do meio do, forte, o River, equilibrou um pouquinho as ações, no final do primeiro tempo, mas ainda assim, não é lá essas coisas, o Juventude continuou atacando, o Juventude tem um técnico bom, experiente com o Leandro Campos, já subiu o ABC de Natal, da série C para bem, em 2010, já subiu, acho que o Itabaiana, se não me engano, subiu vários, exatamente, treinou vários times, treinou altos, aqui, e está treinando agora o Juventude e Samas, ele é um gaúcho, o Flávio Araújo, a gente nem precisa apresentar o currículo dele, subiu River, Sampaio Correia, CSA, América de Natal, e etc, em casa, em 2009, mas o Flávio Araújo está batendo a cabeça da montagem da equipe, ele está jogando meio campo bom, e isso não é bom para a equipe, porque você tem que povoar o meio campo, você vê as grandes ligas hoje do mundo, se você vê o futebol das equipes, os treinadores povoam o meio campo, para que a defesa não fique sobrecarregada, geralmente os atacantes voltam, o Bruninho não está voltando, pela minha análise que eu estou vendo do jogo, ele está apagado, ele está errando muito passe, eu acho que tem que se pensar em uma substituição, ou que o calor desse horário, esses jogos, é um horário desumano, três linhas da tarde, o ritmo da partida é um pouco lento, só que esse jogo em si, ele não está apresentando um ritmo tão lento, porque o Juventude está tomando as rédeas, tomou as rédeas, tomou a iniciativa da partida, está jogando bem, está jogando em casa, o goleiro do Juventude foi pouco ameaçado no meio tempo, o River tem que mudar, melhorar mais a pós-tebola, ser mais rápido na transição de defesa-ataque, na minha avaliação, acho que teve que ser colocado o Max no jogo, na minha opinião, tirar o Bruninho ou o Wesley Smith, que não estão produzindo, não estão jogando bem, o Muto não está jogando bem, não está fazendo boa partida, também não está bem na partida, então a gente tem que ter o River um pouco mais com disposição para atacar do que a gente não viu no primeiro tempo, o time do River ficou encolhido, só pressionou ali os primeiros minutos, depois ficou encolhido atrás, errando muito passe, mas a equipe melhorou um pouco, tanto é que a defesa respondeu bem às investidas da equipe do Juventude de Sãoas, o Mondragon foi bem quando foi exigido, e eu acho que a equipe tem tudo para melhorar agora nesse segundo tempo, para que a gente possa ter um espetáculo e uma vitória do River, que o River precisa vencer, para adiantar a sua classificação para o Mata Mata, já que ele vai enfrentar um clube do Norte, no Mata Mata, e esses classificados... Esses classificados do Grupo A1 e do Grupo A2, eles vão pegar os classificados do Nordeste, Grupo A3 e A4, que são os times de Sergipe, Campinense, América de Natal, ABC, Guarani de Sobral, etc, etc, etc. Então, a equipe, vendo a classificação aqui, da Série D, a gente vê aqui que o River, no momento, está ficando em terceiro por conta do saldo de gols, e está pegando, justamente, se eu não me engano... Ele, sendo o terceiro, ele pega o Rio Branco do Norte. É isso? O terceiro do Grupo A2 pega o segundo do A1, ele está pegando o Bragantino, para parar, né? E está perdendo a liderança, momentaneamente, que ele está perdendo de 1 a 0, e o Faça está ganhando de 1 a 0, né? Então, o River está... Ah, tá. Eu estou vendo o tempo real aqui, o Bragantino está perdendo por Faça, e o Faça está assumindo a liderança, né? O River está pegando o Bragantino, se fosse terminar assim, né? Agora, acho que ainda tem quatro rodadas. É, porque eu estou verificando a tabela aqui agora, é verdade, né? Eu também estou vendo a tabela. Exatamente. E você vê os resultados, o River precisa melhorar muito, viu, Josinaldo, e amigos aí do YouTube, precisa reforços, né? Chegou essas semanas, parece que um ou dois reforços, nessas duas últimas semanas. A equipe não tem apresentado um bom futebol na Série D, mesmo ali nas primeiras posições da tabela, mostra que o nível da chave é muito fraco, muito fraco mesmo. A equipe não tem tido boas apresentações, hoje, mais uma vez, até que está resistindo, até que ele melhorou a compactação do time, mas o time erra muito fácil, não está sendo incisivo, não está chutando a gol, e isso está prejudicando, atrapalhando o futebol da equipe, né? O futebol tem que, você tem que agredir o adversário, você tem que ir para cima, né? E eu vejo o Juventude Samas muito melhor do que o River no primeiro tempo. É, o River, ele... Agora, assim, o nível do futebol da Série D... Opa, só um momentinho aqui. Viu, só voltando aqui para falar um pouco, o time do... A Série D está muito equilibrada, não acho que está o melhor ou o pior, estou acompanhando muitos de jogos, a C também, tá? Até a B você vai ver alguns jogos aí que... Agora, como estou olhando aqui, o Giparaná está vencendo 1x0, o Independiente do Pará. O... Deixa eu ver aqui. O Atlético do Acre está perdendo para o Rio Branco, 2x1, né? O clássico lá no Acre. O... Deixa eu pegar aqui. O Galvez jogando... Deixa eu ver quem é essa outra equipe aqui, tá? O Virenense de Rondon. Então, o Galvez está perdendo 2x0, que é um time que está disputando ali. E o Fast do Amazonas vencendo 1x0, o Bragantino, né? Aí você tem o primeiro do grupo 1, que é o Fast com 22, Bragantino do Pará 21. Esse Bragantino, ele tirou o asa da Copa do Brasil uns anos atrás aí. O Rio Branco com 21, tá? E o Galvez com 20. Então, aí vamos ver aí, complementando. Ontem tivemos um Motoclube 2, Autos 1. O São Raimundo do Rondon, aliás, Roraima, meteu 6x0 do Baré de Roraima, né? Se eu não me engano, foi o clássico, né? 6x0. O Baré parece ser igual o Jacio Bala de Alagoas. Só apanha. E agora 0x0, tá? E amanhã, né? Isso, aliás, dia 17 e seteiro, tem o Santos Amapá com o Sinope, né? Mas aqui, então, o Autos com 27 é o primeiro, o Motoclube com 21 é o segundo, o terceiro é o River com 21, perdendo o saldo de gols, e o Juventude Samos com 18, e o São Raimundo com 15. Lembrando, o São Raimundo tem um jogo a menos, e o Santos tem dois jogos a menos. Não sei se alguma coisa está na tabela aqui equivocada, tá? Na próxima rodada, vamos lá. Nós vamos ter o Juventude pega o São Raimundo, o Sinope pega o Motoclube, tá? O Autos pega o Santos, aqui, vai ser segunda-feira, dia 23. Agora, no domingo, 17 horas, uma hora menos, lá em Roraima, né? Pega o Baré. Então, para você ter ideia, que vai pegar o Baré aí, jogando, tá? Tá voltando ali o River, daqui a pouco a gente vai começar aí. Ele pega o Baré. Dá para ganhar do Baré. Agora, vai voltar para Teresina, vai ter tempo para descansar, e a partir daí, torcendo para que a equipe do River consiga um bom resultado. Se ele consegue com empate aqui, e ganha do Baré lá dentro, né? Vou dizer assim, tá? A gente tem uma boa oportunidade para isso aí, tranquilamente. Daqui a pouquinho, o Heracuenta também já está, vocês estão vendo aí, a equipe do River, voltando, né? Falta o Juventude, e está a arbitragem, os dois assistentes do Maranhão, e a arbitragem, o árbitro, ele é do do Ceará, tá? Tentando fazer aí. Verá, quando você voltar, você pode avisar aí, fala tudo tranquilo aqui, tá? E aí, a gente vai dando aqui, alguns jogos, né? Que a gente vai verificando, como é que está aí, hoje. Para você ter ideia, temos aí, Globo, vencendo, 2x1 em cima do Afogados, o Campinense 1x1 contra o, deixa eu ver aqui quem é essa equipe, tá? O Guarani de Sobral, o Atlético 2, Floresta 2, e o Salgueiro 1x0 contra o América de Natal, o América, apesar que o América é o primeiro grupo dele, Veracu. Aí tem o grupo 4, Itabaiana, que vai jogar, tem, só na outra semana, aliás, deixa eu voltar aqui a tabela aqui, tá? Não, aí temos, tivemos 3x1, ABC perdendo para o Vitória da Conquista, vai já começar o segundo tempo, 3x1 para o Vitória da Conquista, Central 2x2 com o Portuguá, ontem o Cururipe venceu 2x0, Itabaiana, e o Jaciobá perdeu só de 5x2, tá? Vai começar o segundo tempo, Heráclico aí, vamos ver se tem alguma substituição ou não, vamos torcer aí, vai começar o segundo tempo, eu acho que não, mas vamos lá, vai começar o segundo tempo de Juventude, a gente só avisando, gente, vocês que estão assistindo, a gente está fazendo, começa agora o segundo tempo, a gente está dando uma melhorada aqui na transmissão, tá? Tem um problema de delay, tem algumas questões de conexão, mas a gente está tentando fazer a transmissão, vindo do rádio para a TV aí, e quem sabe aos poucos ir ajustando, lá vai a equipe agora do Juventude, com o número 7, o Marciano, pelo lado direito, já chega o zagueiro ali, cobrando na área, muito para fora, tiro de meta, né? Chega o Leone ali, com a marcação, o River não pode dar essa bobeira, de jeito nenhum, em cima do Juventude, o Juventude já chega agora, com menos de 30 segundos, para cima, né? Vamos lá, vamos lá para a gente ver, como é que se sai aí, nesse futebol, hoje de sábado, daqui a pouquinho, eu faço para vocês a tabela aí, tanto da Série D, daqui a pouquinho, e eu vou fazer para vocês aí, jogos de hoje, né? Aliás, o placar de hoje, já vai cobrar do Mundagom, o Mundagom já mandou lá para frente, tenta disputar a bola, o ato parou, parou, falta em cima, né? Falta em cima do jogador do Juventude, está tudo ok, já foi mandado cobrar, vamos ver aí como é que fica, né? Daqui a pouquinho eu passo os jogos de hoje, um monte de jogos, lembrando que amanhã tem eleição, uns que vão ficar para segunda ou terça-feira, daqui a pouquinho eu passo para vocês aí, alguns jogos para vocês, tá? Na Série A, o Sport está empatando com o Vasco, o jogo que é de 4 e meia, lá vai agora o... O que é de 4 e meia? Aquela lambança lá com o goleiro, lá vai agora a equipe do Juventude com o número 11, vamos embora com o João, agora voltou para o Luiz, agora sobrou para o 9, perdeu, tira o goleiro Mundagom, que defesaço, é, sobrou para o 9, o 9, jogou e bateu no goleiro, mas que falha da saga, o River tem que melhorar, parece a saga do Flamengo, tem que melhorar essa saga, né? Porque essas bolas estão chegando, se não é o Mundagom, hein, Heráclico? Está difícil para o River. Rapaz, mais uma intervenção divina, milagrosa, do Mundagom, que salvou aí o River mais uma vez, para tomar o 1x0 aí, segue aí 0x0 o jogo, José Inávio, será que o River vai ficar resistindo bravamente a essa pressão aí do Juventude e Samas? Eu acho que dá para resistir, agora, tem que corrigir, né? Os jogadores estão chamando a atenção ali, tá? Se fechar os espaços, em alguns momentos que a gente viu nesse primeiro tempo, agora, e acertar os passos, né? Porque não adianta eu, eu tenho um jogador livre, e não acertar o passe, e ter mais velocidade, eu acho que o River está fazendo isso, está tentando jogar no contra-ataque, né? Agora, nesse contra-ataque, ele tem que sair com mais objetividade, senão acaba o time não tendo muita coisa, viu, Heráclico? Está lá caindo, já se recompondo o goleiro, né? Obrigado a você, viu, Paulo Henrique, que está nos acompanhando aí, vamos aqui, acompanhando, três minutos de jogo, né? Três minutos de jogo, segue zero para o Juventude, zero para o River, já foi cobrado agora, já foi cobrado o Juventude, vai o Mondragon, tira a bola aí, bateu um monte de jogador, caiu o goleiro, o árbitro parou, falta do Mondragon, ah, coitado do Mondragon, está sofrendo demais aí nesse jogo, hein? Está difícil, hein? É, o Mondragon está levando uma jogada aí, mas está tentando tirar a bola, né? Assim, eu sei que o torcedor do River cai em cima da equipe, né? Com alguns jogadores, mas, infelizmente, é o que o River tem de dinheiro para bancar, né? Agora, tentar contratar alguém que tem gestão, né? Digo gestão assim, de contratar jogador e pagar para aquele jogador, mas que faça diferença. Às vezes não adianta o River, tá? É, gastando dinheiro, tá? Fica complicado, às vezes você quer gastar dinheiro com certo jogador, que não dá, a condição física é ruim, né? Agora eu espero, no ano que vem, que ajeite esse gramado do, 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 que tire aquele gramado do, do Albertão e coloque, né? Ou um grama sintético, mas não dá para ficar com aquele gramado. O governador, o Elton Dias, prometeu, lembra que quando o River subiu para, eu estava naquela final na Série D, tá? Que foi 0x0, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e disse que ia ajeitar o gramado, não sei o que, e não foi, né? Infelizmente, tem que pensar nisso. Eu acho que, voltando a equipe para a Série C, eu acho que também o Alts melhorar, aquele campo lá, né? Tanto o gramado e outras coisas, para poder dar suporte. Fica à vontade. Tem que armar o Albertão todo. Não tem dinheiro, entendeu? Eu vou dar o... Não dá, não dá para gastar 30, 40 mil, né? Não, vamos lá, agora foi cobrado, por exemplo, o CSA quando subiu para a Série A, houve um monte de exigências, tá? Então, em Alagoas gastaram 16 milhões de reais para ajeitar o estado do Repelé. Desde a iluminação, que trocaram as torres antigas de iluminação, e colocaram 12, deixa eu ver aqui, acho que foram 10, não, 12 torres, 12 torres com iluminação de LED, né? E teve sal naquela coisa toda, mas chegou para a Série A, agora acho que se não dá para fazer tudo, né? Tem que, pelo menos, ajeitar o básico, né? Os vestiários não acham ruim, tem umas coisas que estão boas, agora melhorar a condição do gramado e algumas coisas para o torcedor também, né? Lá vai agora a Juventude, já vai cobrar dentro da área, tira a zaga com o jogador Leone, sobra agora para o jogador do River, tenta de bicicleta, tira a bola, sobra para o jogador número 8, o Guto, o Guto já mandou pelo lado esquerdo, atenção, sobra para o jogador do River, que já mandou para frente, será que o River vai agora? Bora sim, bora, vai contra-ataque, vai que o goleiro sai uma bola, já deu a bola errada ali, será que a bola sai? Sobra para o jogador do Juventude, o número 6, Wanderson, Wanderson já tentando dar ali para o meio do campo, ele volta de novo, porque o River agora mandou a marcação para frente, está vendo? Se o River começa a fazer isso e não erra aí nessa saída, ele tem uma boa função, veja aí, agora o River joga pelo meio do campo, tentou, já deu agora a marcação, o jogador pega, será que estava impedido? Mas estava impedido lá, parou, parou, parou impedido, ele veio, é para você ter ideia, veio no impedimento, já com 6, 7 minutos aqui, lembrando, a gente está com uma transmissão com um tipo de delay, talvez você está em outro lugar, está conseguindo aí, mas você que está acompanhando, muito obrigado aí, né? Estamos fazendo aí um pouquinho para essa transmissão, quem sabe a gente faz a transmissão também lá do Baré, né? Lá do Acre, lembrando que o jogo lá no Acre é uma hora a menos do que aqui em Teresina, tá? Lá vai a bola jogando, galera, lá vai o número 3, o Anderson, onde tu viu, aqui na marcação, lateral em favor da equipe do River, o River está chegando aí, um pouquinho com mais propriedade, chegou o Edi, pela lateral direita aqui, tentando ver o que que desenvolve, agora já foi cobrado, agora sim, bora o River tentando, tira as águas, foi tirado pelo jogador do Juventude, mas sobra para o Vanderson, o Vanderson não quis conversa, já botou para frente, sobra para o jogador número 5, o João Paulo, o João Paulo, o Rinho bota para a lateral, já vai o Juventude com pressa, mas deixa para o outro jogador, cobrando, bora, bora, vamos morar a River, vamos marcar, vamos pegar essa bola, vamos tentar sair no contra-ataque, marca esse jogador, lá vai agora o número 10, o número 10, o Itinho tenta passar com o número 11, caiu de maduro, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, lá vai agora o jogador, tentando passar, e perdeu a bola, vai para o número 10 de novo do Juventude, já mandou agora para o lado direito, para o Gleibson, o Gleibson não quis conversa, vai botar para lá, vai tentando marcar e vai passar, não deixa o espaço, não deixa chutar, chutou, muito por longe do gol, jogou um dragão, agora esse tipo de jogada, é que é perigosa, é difícil aí, quando você tenta jogar, e deixa essa abertura, na frente do gol, é perigosíssimo, ainda bem que o jogador Gleibson botou para fora, hein, Herácio? É, então, o River está melhor, o Juventude ainda continua melhor, porque o River tem mais posto de bola, tem mais agressividade, o River não está conseguindo sair, não está conseguindo encaixar o contra-ataque que ele se propôs, né, desde o início, está dando a bola de graça, o River está pegando todas as bolas, e vamos ver se o Número melhora, tem que morrer, o Flávio Araújo tem que corrigir isso aí, tem que fazer algumas alterações, tem que melhorar, vai com você, José Carlos. Isso, já vai a bola, já estamos com quase nove minutos, parou, falta, o número cinco, atropelou, o João Paulo, não quis conversa, atropelou, o número dez, Hilton, do Juventude, né, vamos ver aqui, pelo andar da carruagem, um empate aqui, faz com que o River permaneça, né, em terceiro, podia estar em segundo, mas está em terceiro, mesmo de posse, o motoclube só perdendo saldo e gols, vai o Juventude agora, tentando botar para o lado esquerdo, com o número nove, mas chega o zagueiro, vai disputando, é, o Arthur era para ter marcado falta, em cima do Leone, mas ele disse que não foi o Nau, né, achou que o Nau não fez falta, tá, tiro de meta em favor da equipe do River, velho, é, o Galo, o Galo fazendo o melhor possível aí, tentando, tentando chegar, vamos embora o Galo, bora, embora o Galo, vamos tentar fazer, garotinho, tentando passar aí para a galera, lá vai sendo cobrado, já foi cobrada aí a equipe do Mondragon, o Mondragon está tentando, já botou para frente, vai disputando o jogador número nove, o Wesley, junto com o jogador do Rio, tentando disputar, lá vai a cobrança, agora já sobra de novo, vai pingue-pongue de cabeça, já botou para frente, agora já sobra para o Wilton, o Wilton tentando, já deu agora para o lado direito, agora já vai invadendo o jogador do Juventude, o número sete, o Marciano, já vai tentando jogar o Leone, o Leone tenta chegar ali, bloqueio lateral em favor da equipe do Juventude, Semans, o Maranhão, equipe de São Matos do Maranhão, agora daqui a pouquinho, dá para ter substituição do River, vamos ver aí, parece que daqui a pouquinho, vai entrar o número 16 e 17, daqui a pouquinho a gente vê, quem que entra aí, o 16, vai ter alteração no Rio, é, daqui a pouquinho vai ter alteração do River aí, mas daqui a pouquinho, tá, vamos ver aí, deve estar entrando, o Marcos e o Marcos Vinicius, daqui a pouquinho, lá vai a equipe do River, mandou para frente, agora o time vai ter desfrutado a bola, sobra o fonte, isso tirou, tira para escanteio, oi, deve estar entrando aí, o Marcos, número 17, e o 16, o Marcos Vinicius, será que com essas duas entradas aí, vai ajudar o River, o que você acha? Olha, tem que ajudar, porque o Marcos, ele, pelo menos, prende a bola, né, no campo do ataque, ele faz o pivô bem, e o Marcos Vinicius, já cai bem pelos lados do campo, tem que ajudar, né, Isso, vai cobrar a atenção, que vai cobrar a lateral, vai ter cobrado o escanteio, lá vem o River, já cobrou, botou dentro da área, atenção, pega o goleiro, o Matheus Souza, não teve conversa, com 11 minutos, já botou a bola para frente, é, 0x0, lá vai ali, o Guto, o Guto, disputando a bola, com o Marciano do Juventude, lateral em favor da equipe, do Juventude, daqui a pouquinho, substituição para vocês, do Marcos e o Marcos Vinicius, está aí já, na beira de campo, tentando entrar, vamos ver quem é que sai aqui, né, vamos ver quem é que sai aqui, olha a bola cobrando, agora já foi feito pelo lado direito, já cobrou a lateral, agora bateu, bate no goleiro do River, já tirou a bola, não quis conversa, bateu, agora já botou a esraga, botou para frente, mas sobra para o jogador do Juventude, o número 6, o Anderson, o Anderson já mandou para o meio do campo, lá vai agora com o número 8, lá vai cobrou, bateu, falta nele, e o Apto marcou falta em cima do Sebastião, e levou o cartão amarelo, por reclamação, o número 8, o Guto, falta em favor da equipe do Juventude, é meu amigo, falta em favor da equipe do Juventude, olha ali, o árbitro, aliás, vamos ver aqui, o Apto está vendo ali, esse jogador caído, saiu o cartão, é, está saindo, acho que é o Guto, né, está saindo, o Guto, o Guto, sai o Guto para entrar o 16, o Marco Vinícius, e o 17, no lugar de quem, você viu aí, o Ecto? Ah, não vi, acho que foi no lugar do Bruninho, se não me engano. Ah, tá, então vamos ver aqui, né, o Marco Vinícius e o Marco, sentado. Isso, vamos ver se foi o Guto mesmo, se não me engano, acho que foi o Guto. confirmado. Daqui a pouco a gente confirma aí, tá? Quem foi que saiu, né? Não, o Guto está em casa ainda, viu, o Guto não saiu não. É, o Guto está lá, vamos ver com quem, daqui a pouco a gente vê quem que saiu ali, não deu para acompanhar ali, quem foi as substituições, tá? Daqui a pouquinho a gente, a gente vê aí, quem, quem que entrou em campo, tá ok? Saiu o Bruninho, o que o Bruninho saiu, deu um dedinho, o Bruninho saiu, vai entrar o Max, e o Marco Vinícius, eu acho que ele entrou no lugar do Wesley Smith. Ah, do Wesley Smith, número 9, pode ter sido isso lá, já confundido com o 8, tá? Certo. Então, o Marcos Vinícius, então o Max, o lugar do Bruninho, e o número 16, né, que o Max é o 17, e o 16, o Marco Vinícius. Lá vai sendo cobrado agora, com o número 10, lá vem o Juventude, com o Wilton, já cobrou, bateu, muito longe, por cima do gol, do Juventude, aliás, o gol do Riva, ainda bem, né, ainda bem que foi muito por cima, tá? Tá certo? Feito substituição aqui, então, vamos lá, já com quase 14 minutos, esse primeiro tempo, 0 a 0, daqui a pouquinho, o Marco vai dar, quem sabe, lá mais na frente, tem alguma parada técnica. Tiro de meta, duas substituições, o que que você acha da entrada do Max e da entrada do Max Vinícius, né, saindo o Bruninho e saindo o Wesley, hein, Herács? Será que vai melhorar? Ele quer segurar um pouco mais, ele quer segurar um pouco mais a bola no ataque, né, e o Bruninho não tava bem no jogo, tava, e o Wesley tava muito mal também, e ele viu que tinha que segurar mais a bola no campo de ataque, até que o River melhorou um pouquinho, né, agora, as suas subidas no ataque, né, não tá mais pegando sufoco, lá vem o River agora jogando, já foi cobrado da área, agora de bicicleta! Quase, 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 aliás, o Wesley tá em campo, viu, não foi o Wesley que saiu, depois a gente confirma quem foi aí, viu, quase que o Wesley dá uma virada de bicicleta aí, sai o primeiro gol do jogo, que jogada do River, foi dado bem dentro da área ali, quase que a bicicleta, daqui a pouco a gente vê quem saiu, né, eu sei que o Bruninho com certeza deve ter saído, agora vê se na verdade o Marcos Vinícius entrou no lugar de quem, daqui a pouco a gente confirma quem saiu aí desse jogo, tá, lá vai agora a Juventude sendo cobrado com o número, tentou dar pro número 11 ali, pro João Luiz, já botou o River pra frente, vai tentando tirar a bola, sobra pro goleiro, o Marcos Souza, Marcos Souza aí, tentando fazer aí, né, tentando ver, pra quem der essa bola, vamos embora, é, vendo aí, pra equipe do River, tá, ver como é que fica, deixa eu ver aqui, quem pode ter saído aqui, ah, saiu o número 10, viu, deixa eu ver, será que saiu o 10 não, o João Gabriel ainda tá, vamos lá, daqui a pouquinho a gente confirma quem saiu aqui, é, tá, tá aqui, tá, depois a gente vê aqui, quem que saiu, lá vai a equipe do River, vai ter que cobrar do lateral, bora River, bora simbora, vamos tentar fazer aí, com quase 16 minutos, quase 16 minutos, lá vai sendo cobrado, botou na cabeça, o Afto, parou, 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 é, marcou falta aí, aliás, parou a jogada em favor da equipe do River, 0 a 0 em São Mateus do Maranhão, é, bem pertinho aqui, 200 e poucos quilômetros, né, lá vai sendo cobrado agora, atenção, já foi cobrado, tira, a zaga do Juventude, vai marcar o equipe do River, já mandou pro Gleveson, Gleveson número 2, já perdeu a bola pro jogador do River, vai disputando a baixa do Juventude, já foi só pro manu 10 do River, lá vai o Guto Guto, ela estava pro Guto Guto, vai tentou, botou a bola, já pontuou de esquerda, chutou, atenção, pra fora, tiro de meta em favor da equipe do Juventude, essa, eu gostei dessa jogada, essa jogada aí, acabou confundindo o Juventude, abrindo espaço no contra-ataque aí, pra equipe do River. É, troca rápida de passe, né, e a finalização aí, pra fora, infelizmente, e, mas, é o que eu tô falando, as mudanças, as alterações, fizeram com que o River ficasse mais com a bola no campo ofensivo, né, que não tava acontecendo, o River tava encolhido na defesa, e o Juventude estava atacando, e agora com a entrada do Max, o Marco Vinicius, o time tem uma fluidez maior no ser ofensivo. Zero a zero. já foi cobrado o Juventude, pelo lado esquerdo, já vai disputando o jogador do River, bateu, vai-se embora, tirou a bola, você não tá confundindo, que a bola não saiu, é só ali o alombrado ali, que você pensa que é uma marcação, e não é, viu? Já foi cobrado o jogador do Juventude, tirou, daqui a pouquinho, vai, vai ter substituição da equipe do Juventude, vai entrar o número 18, daqui a pouquinho, viu? a gente vai ver quem é que vai sair aí do Juventude, vai entrar o Vinícius, número 18, só saber quem é que sai daqui a pouquinho, tá? Do Juventude, daqui a pouquinho a gente vê quem é que sai, tá ok? Lá vai agora sendo jogado a bola, atenção, tá sendo cobrado agora, já cobrou agora do River pelo lado direito, tentando disputar, sobra para o número 2, o Edi, o Edi vai tentar botar lá na área, tem um Guto, vai, lá vai agora a equipe do River, tá tentando ver para quem dá, a bola se bota ali perto da área, já cobrou lá na frente, agora lá vai o River, vamos embora, River, já tentando pegar, lá vai o Edi, tentando disputar a bola, opa, ganha a bola, já mandou agora para o Guto, o Guto tá no lado direito, já mandou do contra-ataque, vamos embora, Wesley, Wesley agora tá botando, vai tentando, não deixa a bola sair não, ih, meu amigo, deixou a bola sair, parou, 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 é tiro de meta em favor da equipe, do River, aliás, do Juventude, já vai sendo cobrado, o River, tá tentando chegar aí, como consegue a equipe do River, nesse segundo tempo, ver se já tá voltando o contra-ataque aí, pra desafogar um pouco aqui, né, lá vai a equipe do Juventude, já mandou lá na frente, pelo lado direito, tentando disputar, lá vai o Gleibson, Gleibson já tentando o número dois, já vai tentando jogando agora, mais na frente, vai disputar, lá vai agora o jogador, o zagueiro, o número Leone, o Leone vai, deixa a bola sair, é tiro de meta em favor da equipe do River, com quase 19, 19 minutos, zero pra equipe do Juventude, zero pra equipe do Piauí, zero a zero, vamos embora, lá vai o Bolívar, o Mondragão, bater em favor da equipe do River, bora simbora o Mondragão, atenção, o Mondragão já tentando, ele já botou, o Arthur Alias tá mandando ali, substituição, vai entrar agora, o número 18, vamos ver quem que sai agora, da equipe do Juventude, sai o número 11, que é o João Luiz, e entra o número 18, Vinícius, viu, substituição, o River já substituiuou dois, entre o Marcos e o Marcos Vinícius, e agora, o Juventude tirando o João Luiz, pra entrada do Vinícius, nesse segundo tempo, vai ser autorizado, o Arthur cobrar tiro de meta em favor da equipe do River, olha o Mondragão, vai cobrar agora, vamos embora galera, lá vem a equipe do River, já cobrou agora, o goleiro Mondragão, mandando pro lado esquerdo, vai disputando a bola do jogador do River, já sobrou agora pro Marcos Vinícius, o Marcos Vinícius vai tentando, vai disputando a bola com o Gleiberson, o Arthur parou, achou falta do ataque da equipe do River, e falta em favor da equipe do Juventude, 0x0 nesse segundo tempo, onde o River, tava em segundo, fica em terceiro, empatando com o número de pontos, com o Motoclube, vai a 21 pontos, só que com saldo de gol, tem um saldo de gol a menos, do que a equipe do Motoclube, lá vai agora o River disputar, ou bateu, no jogador do Wesley, lateral em favor da equipe do Juventude, o Anderson já cobrou, agora só pra o Wilton, já mandou conversa, já mandou pro lado direito, lá vai pro número 2, agora o Gleiberson, o Gleiberson agora cobrou, chutou, bateu, defesa do goleiro, o Mandragón, o Mandragón não tá deixando pra nada, viu, agora tá meio machucado ali, mas que defesa, viu, contra-ataque bem rápido, o Mandragón não quis conversa, tirou a bola, vamos, daqui a pouco a gente comenta isso, lá vai agora o Juventude, já com a predetutária, né, lá vai o Juventude com a predetutária, daqui a pouco a gente fala do lance, olha a bola, Juventude, vamos torcer pra essa bola não entrar, olha, já foi cobrado lá na frente, passa por todo mundo, vai disputando, salva pro jogador, Michel, Michel já botou pra lateral, é lateral em favor da equipe do Juventude, e aí, o Mandragón fechando o goleiro, rapaz, tá se destacando, pra mim, melhor no campo, e acho que ele tá até machucado, viu, Zazinaldo, o Mandragón tá, meio de contusão aí, e tá, olha a bola Juventude, quase que o Juventude agora faz o gol de cabeça, passou pro jogador do Juventude, olha bem, é, ele tem, tem ali como se fosse machucado, não sei se é na mão, tá, mas tá aí jogando, tá defendendo, o importante é que vai fazendo defesa, lá vai a equipe agora do River, perdeu a bola, lá vem o seu gando, agora já vem a equipe o Gleves, não manda pra o jogador, o Sebastião, o Sebastião já mandou agora pra vocês, o Wanderson, o Wanderson, tem tanto lado esquerdo, vai disputar, já mandou a bola pra o número 11, aliás, o 11 não saiu não, o Gabriel agora subiu, bateu, e vai tirando, é lateral em favor da equipe do Juventude, aliás, da equipe do River, já vai cobrar o número 3, o Michel, eu acho que ele, pelo que eu vi aqui, ele disse que saiu o 11, mas o 11 não saiu, tá jogando ali, tá meio confuso essas placas aí, viu, de quem sai, né, lá vai jogando a bola, lá vai a equipe do River, pelo lado esquerdo, vamos embora galera, já com quase 20, 20, 22, já completado, 22, lá vai a equipe do River, opa, falta ele, falta em favor da equipe do Juventude, ih, será que vai sair cartão, eu acho que não, só chamou a atenção, merecer levar um cartãozinho ali, viu, tem que ter muito cuidado a equipe do River, com esse tipo de falta, se não daqui a pouco complica, desfalque a equipe, com cartões da Maranhão, que era mais fácil você fazer a marcação, lá vem a equipe, atenção galera, lá vai sendo, vai jogar, o Juventude pelo lado direito, tá o Graveson ali, tentando jogar, dentro da área, com, temos aí praticamente, né, viu galera, já chega nos 23 minutos aí, 0 a 0 nesse tempo, viu, é porque a gente tem um delay, né, pra vocês tem aí, o que vem da TV, tem um delayzinho, tá, vai cobrar agora o Juventude, já cobrou na área, atenção, tira a zaga do River, botando pra escanteio, aliás, vamos ver, o árbitro tá olhando ali, mas bateu no jogador do River, né, é, escantei, se não me falar a memória aqui, pra o Juventude, caiu o índio, se não me falar a memória ali, o índio tá caído, tirou com a bola na disputa, e o Afto tá mandando lá, o jogador, a comissão técnica, a parte médica entrar ali, pra fazer todo o atendimento do jogador do River, o índio, 0 a 0 nesse segundo tempo, o resultado que para o, só pra você ter ideia, o resultado aqui, para o River, pra tabela, só fazer aqui a, né, a atualização do placar, tá, e continua com 21 pontos, só que ele perde a posição, pra o, ontem, seria uma boa, ou o Autos, e o Mínio tem passado com o Autoclube, ajudaria muito o River, né, assim, pra o posicionamento, mas vamos ver como, como, como que sai, tá, e aí, claro que o River, depois desse placar, acabou, infelizmente, descendo um pouquinho aí, né, na tabela, deixa eu só ver aqui como é que tá, então, o Giparanó, no grupo 1, tá vencendo, por uma zona independente, o Rio Branco, vencendo por 2 a 1, Atlético Acre, o Vini Nense, tá perdendo 3 a 0, do Galvão, faixa e ganhando, do Braga, aqui no 1 a 0, hoje tivemos, no Motoclube, 2, São Raimundo, 6, para o 0, e agora 0 a 0, lá vai sendo cobrado agora, Juventude, botou dentro da área, galera, vamos embora, agora já botou o Wanderson, botou dentro da área do River, tinha, não quis conversa, o Zagre botou, foi lateral, lateral em favor da equipe, do Juventude, e bom, bom pro River, bom pro River aí, que tá botando essa bola, lá vai, agora tem, galera, já foi botando o Pastor, o ato deu o quê? Tiro de meta, confirmando o placar de Série A, Heráclito, Vasco, 1 a 0, em cima do Sport, Santos 0, Internacional 0, Goiás 0, Atlético do Paraná também 0, tem que ter um cuidado aí, o Ferroviário Ceará, empatou com o Chacoitense, da Bahia 0 a 0, São Beto 2 a 1, no Tomão, e Piranga do Rio Grande do Sul, perdendo por volta redonda, do Rio de Janeiro, por 1 a 0, e aqui tem um monte de gente na Série B, pra você ter ideia, Bangu, 0, Portuguesa 3, Brasilense 1, Bahia de Feira 1, Real Noroeste 1, Operativo Operário, Viva Ginha 2, Toledo 0, Mirassol 2, que é o técnico Eduardo Batista, que tá no CSA, Juventude, estamos aqui 0 a 0, o Massírio Dias 3 a 0, São Caetano, quem diria, rapaz, São Caetano, que foi vice-campeão brasileiro, vice-adversadores, que situação tá, Salveiro 1, América 0, tá, parte 1 a 0, Bragantino, São Luís, do Rio Grande do Sul, 0, não envide 0, não envide também, tem até subido, e aí deu uma caída de nada, né, pronto, esse é mais ou menos o que estamos no jogo de hoje, vamos embora, lá vai, equipe do Juventude, deu para o, aliás, para o gol, deu para o zagueiro, já vai cobrando agora, o Alberto, o Alberto já vai caindo pelo lado direito, vamos embora, galera, já com 26 minutos, 27 quase, agora já tá sendo jogado, lá vem a bola, equipe do Juventude, pelo lado direito, cobrou, tinda a zaga com o índio, não quis conversa, já mandou para frente, vamos embora, vamos tirar essa coisa aí, vamos embora, agora River, bota para o contra, botou para o lado esquerdo, lá vem o River, será que agora sai o gol do River, será que agora sai o gol do River, já botou agora, botou disputando a bola, opa, sobrou, agora vamos embora, isso, daí se perde a bola, ih, rapaz, quer enfeitar demais, aí perdeu, bateu, ficou o Arte, disse que foi tranquilo, segue o jogo, e agora voltou o Arte, opa, parou, parou, falta, o índio fez falta ali, e vai levar o cartão amarelo, cartão amarelo, para o jogador do River, e daqui a pouquinho, vamos ter duas substituições, vai entrar o número 17, e o número 22, 17 e 22 da equipe do, do Juventude, lá vai o Juventude, agora entrou dentro da área, o índio deixou passar, cobrou, tira, agora com o índio, não quis conversa, botou para frente, vai sair, daqui a pouquinho, pelo que eu estou vendo, vai sair o 10, o Newton, entrando o 17, tá, e sai o 7, o Marciano, para a entrada do número 22, que daqui a pouquinho, a gente vai ver aí, quem é esse jogador, né, que vai entrar, tá, daqui a pouquinho, verá, substituição na equipe, vai entrar o número 17, que é o Caio, e o número 22, deixa eu ver quem é esse número 22 aqui, Wanderson, Wanderson Ribeiro, Wanderson Ribeiro, vai entrar daqui a pouco, vocês vão ver aí, tá, vai passar aí para vocês, quem é, esse, esse jogador aí, do, Juventude, lá vai embora a equipe do Juventude, jogando, já vai aqui, pelo lado direito, vai se tor, chutou, bateu fraquinho, 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 mas bateu, revelou no jogador do River, falta, aliás, é escanteio, para a equipe, tá certo, para a equipe do Juventude, pelo lado direito, lá vai o número 10, o Wilton, e daqui a pouco, daqui a pouco, vamos ver se ele vai ser substituído, lá pelo lado direito, daqui a pouco vai ter substituição, para a equipe do Juventude, lá vai o Juventude, cobrar o escanteio, torcendo para que a bola, não entre, torcendo para que a bola não entre, vamos embora, tá, agora, cobrou, bateu, bateu, não foi falta, lá vai a equipe do River, vamos embora, já botou para frente, vamos ver se ele acertou o passe, assim não dá, né, meu amigo, assim jogar uma bola, errada desse jeito, aí só dá para o Juventude, tem que acertar o que passe, lá foi, tentou tirar o jogador do River, o Márcio Michel, não deu, só lá para o Juventude, vai tentar na área, tira, Leone, não quis conversa, botou para frente, agora resvalou no jogador do Juventude, a bola já vai sair, e a bola saiu, é lateral, agora sim, substituição, na, né, da equipe do, Juventude Semas, vamos ver aqui, tem um 17, que é o Caio, e o Vanderson, Vanderson, veja, pelo visto aqui é o 10, né, que é o, o Hilton, está para sair, vamos ver aqui, né, o 10, está saindo o Hilton ali, deixa eu ver quem é o outro, que ele vai colocar, e sai o Marciano, como eu falei, sai Marciano, entra o Vanderson, e, e saiu o Hilton, que é o 10, para a entrada do 12, o 17, aliás, o 17, Caio, né, vamos ver como é que sai, parada técnica, e aí, como é que você está vendo, você acha que os laterais do River são limitados, mesmo quando pegam um bom jogador no mano a mano, O Jorzinado, eu gosto muito do médio, o caminho da 2, mas o Michael é muito fraco, bom, o River melhorou, mas o Juventude de Samba, ainda continua comandando as ações da partida, né, infelizmente, o River não evoluiu com as duas alterações, teve um momento ali, um insight de, realmente, dar mais um ataque, perder algumas chances ali, claras, mas infelizmente, não soube aproveitar, converter em gol, né, então, o que tem que ser feito, o time tem que adiantar mais a marcação, está jogando muito atrás, tem que rifar menos a bola, tá certo, o River não está trabalhando a bola, como ele geralmente trabalha nos jogos, está rifando muito a bola, está perdendo muito bola boba, certo, e o Juventude de Samba, ele, como é um time limitado na parte técnica, ele não aproveita isso, ele não converte isso em gols, né, então, é óbvio que isso vai ter um pouco mais de dificuldade na partida, né, o River tem que pegar. Ok, já foi cobrado ali o River, daqui a pouco você volta, falta, falta em favor do River, será que vamos ter um bom resultado aí o River, tentando ir para o gol, falta em favor da equipe do River, está o número 10 ali, o João Gabriel, né, que eu acho que é ele que vai cobrar, está também o Edi, eu acho que quando ele fala um pouco limitado o lateral, o Edi, eu não vejo, o que às vezes falta é uma cobertura para essa saída do lateral Edi, agora do Michel, infelizmente o Michel fica muito a desejar pelo lado esquerdo, né, vamos lá, já vai cobrando a equipe do River, João Gabriel, o João Gabriel vai jogar na área, atenção galera, será que saiu o gol do River, ele já cobrou na área, atenção, tira o Anderson, número 6 do Juventude, já voltou lá para frente, vai de cabeça, o equipe do River, já mandou agora a salva para a equipe do Juventude, e no conversa já mandou para o lado direito, tentou, tirou, disputou com o jogador do River, tirou a bola ali, o jogador João Paulo, João Paulo já mandou para frente, vai tirando a bola, um pingue-pongue danado, agora salva para o Grêmio, isso para o lado direito, já vai jogando agora para o lado, o Juventude, lá vai o Juventude, pela direita, o Juventude já mandou para o número 22, o Wanderson, o Wanderson, agora já foi a guardar para o Juventude, lavar o zagueiro do River, tentando pegar a bola, mas só para o jogador do Juventude, já dá a bola aqui para o Wanderson, pelo lado do esquerdo, o Wanderson já mandou para o número 8, o Sebastião, que tenta chutar, sobra para o número 18, atenção, já botou, perdeu a bola, perdeu a bola no número 18, o Vinícius, lá vem o contra-ataque do River, pau nele, o cara passou o pé e tudo, falta em favor da equipe do River, com 32 minutos, daqui a pouco chega nos 33 aí, e aí o River 0x0, agora o River vai ter que tentar atacar mais, se conseguir nesse contra-ataque fazer um gol, ótimo, porque sai daqui com a vitória, vai para 23 pontos, e já distancia do quinto colocado, eu acho que a partir daí, o River ganhando esse jogo, já tem um, e conseguindo um bom resultado em casa, se classifica, com esse pátio, vai depender muito, porque vai para a 13ª rodada, e aí ele está, agora, 6 pontos, do São Raimundo, lembrando que o São Raimundo tem, se não me engano, um jogo a menos, pelo que eu estou vendo aqui na tabela, um jogo a menos, deixa eu ver aqui, ele tem um jogo a menos, então, provavelmente deve ser contra o Santos do Amapá, e aí, ele pode vencer, e ir para 18 pontos, lá vai a equipe do River, pelo lado esquerdo, galera, lá direito, lá vai a equipe, agora jogando, 80, 80, 80, a marcação já está marcada, o jogador João Paulo, João Paulo vai para lá, vai para cá com o Wanderson, dá a bola, meu filho, esse tipo de jogada, não dá, pegou a bola, esse tipo de jogada, que sai o contra-ataque, é perigosíssimo, lá vai a bola agora, o River, já, tentou, tirou, bateu, passa por todo mundo, passou por todo mundo, está vendo, Alarco, aí, o João Gabriel, brincando no meio do campo, olha o contra-ataque agora, esse tipo de coisa, o River não pode deixar, esse tipo de jogada, prejudica, vai no contra-ataque, sai um gol, e aí, joga por água abaixo, um ponto já faz uma diferença, né, claro que a vitória seria interessante, mas um ponto já faz uma diferença, e aí complica, porque se ele dá a vitória, como falei, o Juventude encosta nos 20 pontos, tá, no River, que o River perdendo vai para 20, o Juventude 17 vai para 20, e o Juventude passaria o River, para você ter ideia, seria o terceiro, o River no quarto, aí é muito perigoso, né, tem que ter muito cuidado com isso, tá, para não dar essa bobeira, lá vai agora a Juventude, o número 2, o Gleves, o Gleves já tentando ver, para quem dá, ele dá a bola a mais, no lado direito, vai fazendo a tabelinha, mas volta de novo, o jogador do Juventude, volta de novo com o Vanderson, o Vanderson já está com o Gleves, o Gleves na área, tira o jogador Leone, o Leone já mandou para frente, no que estivesse, agora está para o jogador 5, o Cleito, o Cleito, está para o Gleves, o Gleves vai tentar dar lá na frente, atenção, vai disputando com o Nunes 8, o Vinícius, o Vinícius deixa passar a bola, é do goleiro Mondragão, que vai lá, deita, sem muita pressa, com 35 minutos, está legal, está nem achando, tem muita preocupação, a equipe do Mondragão, vamos embora galera, já 35 minutos, lá vai a equipe do Juventude, pelo lado direito, cobrando a bola, ele vai tentando ver, com o Nunes 8, o Sebastião, o Sebastião já dá para o jogador, agora vai tentando, está no meio do campo, só vai para o Vanderson, já manda para o lado esquerdo, olha o Vanderson, agora tentando ir, ele vai para o meio, agora já dá dentro da área, o Kiva vai, tenta pegar essa bola, agora chutou, bateu, resvalou no jogador do River, o Vanderson não quis conversa, tentou chutar, resvala, e aí é a favor da equipe do Juventude, o River troca, sai o 10, João Gabriel, entra o número 15, é o Bagaceira, 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 deixa eu pegar aqui, sai o 10, o Bagaceira, entra o 15, é o Bagaceira, é o Jairinho, viu, não é o 18, ah não, é o 15, é o Daniel Bagaceira, é o João Gabriel, que é o da base, vamos ver se o Daniel Bagaceira, ele faz alguma coisa entrando aí, vamos ver aí, o Gabriel estava muito mal no jogo, é, ele não estava desenvolvendo mais, então tem que botar alguém que tenha mais fôlego, e espero que tenha o mesmo nível técnico, para ter uma boa condição aí, de ajudar o River, mas será que a posição aí, dá uma melhorada, o Flávio está tentando fazer as possibilidades, que são, o que é possível, para ver se o River, dá uma melhorada, mas, depende do nível técnico, o Áfito já disse ali, que não houve nada, já vai se embora o Juventude, pelo lado direito, dá muito esse bolo pelo lado direito, dando muita bobeira, lá vai o Maranhão, ele tirou, batou, e marcou falta, falta em favor do Juventude, o Áfito já marcou, falta em favor do Juventude, lá vai a equipe do, pelo lado direito, um pouco de perigo aí, para a equipe do River, já com quase 37 minutos, segundo tempo, zero para o Juventude, em cima do Maranhão, da cidade de São Mateus, e o River do Piauí, jogando aí o Galo, tentando, vai se embora, atenção, já vai ser cobrado na área, vamos ver se o River não leva esse gol aí, tentando tirar, já vai ser autorizado, ela vai pelo lado direito, de canhota, vai cobrar, esse é perigoso, esse é perigoso, já vai ter que cobrar, vamos torcer para o River não levar o gol, galera, como se for ele cobra, agora, ele cobra dentro da área, atenção, sobra para o Mondragón, que pega a bola, e quis conversa, mas o Mondragón já mandou lá para frente, já tentando disputar, o jogador do River, vamos embora, e o Apto marcou, aliás, marcou impedimento, do Daniel Bagaceira, impedimento, 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 é, vamos embora, galera, tá, impedimento, já vai sendo cobrado, lá vai a equipe do, do, do Juventude, lá vai agora, já mandou o Juventude, ele já tenta dar bola para o número 5, o Cleiton, o Cleiton já mandou para o número 8, o Sebastião, o Sebastião já mandou para o número 17, para o Caio, o Caio tá tentando, ele volta de gol, agora para o Glevisson, pelo lado direito, já botou dentro da área, atenção, Tini Razaga, o jogador do River tirou o Edi, agora já vai o Leone tentando tirar, sobra para o jogador do River, passou, o Apto parou, 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 é falta, falta em favor da equipe, do River, daqui a pouquinho, o Juventude vai fazer uma substituição, aí, viu, daqui a pouquinho a gente vai ver quem é que entra aí, da equipe do Juventude, vai ser mais uma substituição, vamos ver daqui a pouquinho, essa substituição do River, atenção galera, vamos embora, que já vai sendo cobrado, lá vai cobrar da equipe, o Mondragão vai tentar tirar a bola, vamos embora galera, vamos embora galera, vamos ver se o River faz o gol, vai no contra-ataque, o Mondragão já botou lá para frente, vai tirando, passa, vai agora o contra-ataque, lá vai o River pelo lado esquerdo, vai puxando, não aparece ninguém, vai ter que ir sozinho no número 17, ih, rapaz, o cara meteu a mão na cara do jogador, para que isso, hein, Heráquio, com o lance dele, que ele tinha a chance de sair, ele vai e mete a mão, levou o amarelo ali, falta em favor do Juventude. Pois é, o River está pecando, ainda na marcação, e não está agredindo o Juventude, atender o zero mesmo, porque o Juventude não aproveita as oportunidades, porque ele fica encolhido atrás, jogando no contra-ataque com uma bola, agora, é salientar que o Bagaceira entrou bem no jogo, entrou bem, está distribuindo bem o jogo, está marcando bem, vai com você aí. Vamos lá, lá vem o Bagaceira, tem que dar a bola, meu filho, agora ele deu a bola, lá vem o contra-ataque do River, o ato parou, parou, falta, falta em cima do jogador do River, essa distribuição ajuda bastante, para que o River tenha essa possibilidade de ir mais para frente e tentar jogar. Daqui a pouquinho, vamos ver aí a substituição do Juventude, que vai fazer já já, 0x0, com 40 minutos aqui do segundo tempo, o River não pode dar bobeira, não pode dar bobeira, porque se leva um gol, vai entrar, aliás, o número 19, o Thiago, agora que eu estou vendo, 19, vai já já entrar o Thiago, número 19, da equipe do Juventude, tá? Vamos ver aqui, quem é que ele sai, tá certo? O que é que sai da equipe do Juventude? É, entra o 19, Thiago, você não fala a memória, Thiago, tá? Bora ver aqui, tá o 11, de novo, né? Eu não sei que é, ou não, eu queria entender essa placa aí, que já saiu várias vezes esse 11 aí, né? Pelo visto aqui, é o João Luiz, vamos ver o que que sai desse tanto a gente aí, tá? Já saiu pra lá, o Arthur vai autorizar, lá vem o River, é, que é o João Luiz, e pior que teve uma placa antes, lá vem o River, já foi cobrada atenção uma bomba, mas foi por fora, e resvalou aí alguém do Juventude, escantei em favor do River, Bora River, bora River, bora River, vamos tentar fazer o gol, galera, vamos tentar fazer o gol, quem sabe o River aí não consegue fazer o primeiro gol, nesse segundo tempo, com 41 minutos, tá certo? Vamos ver aí, vamos ver aí pra que o River, lá vem escanteio, vai ter uma grande oportunidade pra fazer o gol, quem sabe aí não está aí o primeiro golo desse jogo, e do River, né? Seria uma boa, para o futebol do Piauí, lá vai agora o Edir, o Edir vai cobrar agora pelo lado direito, já autoriza o árbitro, ele agora vai cobrar, já também um assistente manda ele cobrar, vamos embora, ele já cobra, já botou dentro da área, atenção, tira a zaga do Juventude, sobra para o Vanderson, o Vanderson já veio para o lado esquerdo, já vai no contra-ataque, ele está tentando ver para quem ele dá a bola, e ele bateu mal, chega o jogador do River, e bota para a lateral, mas ele não tem que conversa, o Vanderson já pegou a bola, já botou para frente, ele quer pressa, já tenta desfrutar, o jogador do River pega a bola, vamos embora, tenta desfrutar a bola, bate no jogador, número 22 do Vanderson, e é lateral em favor da equipe do River, lá vem o Leone, aliás, o Edi, sem muita pressa, achando bom o resultado, 0x0, com 42 minutos, deste segundo tempo, já vai ser cobrado agora, o Edi cobrou, voltou lá para frente, vai disputar o jogador do River, vai lá o Guto, o Guto tenta disputar, agora sobra para o jogador número 17, lá vai o gol 22, sobrou para o River com o número 16, o 17 agora já passou, sobra agora voltando para a zaga, a zaga no que se converte, já mandou para o outro lado, o River está tentando pressa, bota para ir, pelo lado esquerdo, vai disputando a bola, galera, agora já vai, pelo meio do campo, ele vai tentando agora, vem pegar a bola, e desputou a bola, disse que não foi nada, já mandou seguir, 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 parou, parou, acho que ele marcou falta agora, em cima do jogador do River, vamos embora galera, vai tirando, esse tempo, com quase, com 43, quase 43, aí para vocês, segue, Juventude Semas, do Maranhão, zero, River do Piauí também, zero, e aí saiu um cartão amarelo, ali para o número 18, o Vinícius, acho que por causa da falta ali, pela falta, levou um cartão amarelo do árbitro, o árbitro do Ceará, né, vamos ver se o River aí consegue, quem sabe não faz o gol no final, e leva a vitória, né, e depois tem uma viagenzinha de 4 horas, né, às 5 horas, vai jantar, para depois chegar aqui, vai para a minha noite, né, deve terminar às 6 horas, sai o vestiário às 7, deve jantar lá para as 8, lá para 1 hora da manhã, a equipe chega por aqui, tranquilo, lá vai a equipe agora do River, tenta tirar a bola, tentando Juventude, agora vai sabrando Juventude, sobra com o jogador do River, ele tem que conversa aí, falta, pau em cima dele, e arme, o árbitro marcou, falta em favor da equipe do River, é, vamos torcer aí, para que, como a equipe do River, vai tentando fazer galera, tá, segue, aqui, 0 a 0, com quase, com 44 minutos aí, será que vai, será que vai para 50, 51 minutos aí, parece que vai ter 5 minutos de acréscimo, né, é, acho que, parece que vai ter uns 5 minutos aí, vamos torcer aí, tá, vamos embora galera, lá vem a equipe do River, o River não pode fazer atenção galera, vai cobrar com o Mondragon, tentando tirar a bola, passando, é, vamos embora, bora Mondragon, bota para frente, para ver se o River faz o gol, lá o Mondragon já mudou para o lado esquerdo, tenta disputar a bola, e o zagueiro vai titando, agora sobra, tira a bola o jogador do Juventude, não quis conversa, botou para frente, lá vai o jogador do River, tenta disputar a bola, bateu no jogador do River, ela terá em favor da equipe do, Juventude, vamos embora galera, já está jogando, vai a equipe, a equipe do Juventude, vamos tirar a bola, atenção, vai tirar a bola galera, será que tem penetração galera, o River tem que ir para frente, hierárquico, o River tem que fazer o gol, eu estou achando que o River vai, daqui a pouco, fazer um gol, vamos embora galera, tira o Graves, o Graves vai tirando a bola, vamos embora galera, vai tirando o River, pega essa bola Guto, sobrou para o jogador de Juventude, pau, pau nele, o Apto Marco falta, o River vencendo aqui, tem chance que o jogo não acabou, o futebol só quando acaba, está certo? E o River vencendo, vai para 23, ou seja, já distancia, já distancia do lance, vamos ver aí, vamos ver aí galera, para tudo tranquilo, está certo? Ver como se faz, o Wesley, para ver aí, ver se faz o gol, olha agora o River, tentando botar no na área, tirou a bola, eu estou achando que vai, será que vai ter penetração aí, do River? Vamos torcer, olha agora, o Juventude, tentando tirar a bola, bora River, marca esse cara para não sair, lá vai com o número 17, o Caio, o Caio está tentando, marca esse cara, com um monte de gente, sobra para o Mondragon, que coisa maravilhosa, sobrou para o Mondragon, com 46 minutos, 46 minutos, vamos para quase 47, vamos embora galera, já está se embora, olha o River, do lado, pega a bola, se manda, mas deixa a bola sair, é tiro, tiro, tiro de meta, aliás é lateral, em favor da equipe do Juventude, já foi cobrado, vamos embora, a equipe do Juventude, perde a bola, sobra para o número 5, o João Paulo, o João Paulo não quis conversa, mandou para o Wesley, número 9, o Wesley vai tentando, tira a bola, jogador de Juventude, o Gleibson, é lateral em favor da equipe do Juventude, o River tem que meter, vamos fazer um gol, tem chance, a equipe tem chance de fazer, daqui a pouquinho o Heráquico, fala aí, viu Heráquico, o que você acha aí, a chance do River, já com 46, 47, vamos lá para quase 50, 51 minutos, mas, tem chance do River, porque o jogo não acabou, e, sai daqui a pouco o resultado, olha o River, atenção galera, o Háfito disse, opa, o Háfito disse, parou, 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 falta, olha agora o River, será que agora saiu o gol, galera, vamos embora, porque pode sair o gol do River, pode sair o gol do River, atenção para vocês galera, faltem favor do lado esquerdo, o River tem tudo para sair o gol, o Galo, o Galo, o Galo, o Galo, tem tudo para sair com a vitória, o Juventude teve chance, não fez, é problema dele, mas eu torço para que o nosso Galo saia, vai até 50 minutos mesmo galera, vamos embora, o Galo pode fazer o gol, atenção, pode sair o gol do River, eu estou achando que vai sair o gol, eu acho que vai sair o gol, atenção pelo lado esquerdo, o Háfito do Ceará vai mandar autorizar, atenção, cobrou, atenção, botou, vai dentro da cabeça, tira a saga do Juventude, mas o Arthur Dio que marcou falta, eu acho que do Wesley que empurrou, falta em favor da equipe, já com, né, vamos embora galera, vamos embora, já vai rolando agora a equipe do, do Juventude já cobrou, atenção, vamos embora, vamos embora para ver como é que sai, tudo direitinho, já vai enxergar o Juventude pelo lado direito, já cobrou a bola, que falha agora, agora, vamos embora, aproveita a falha, vamos meter o gol, vamos fazer o gol, lá vai o Wesley, atenção, chutou, penetrou, gol, é do River, gol, laço, laço, laço do Wesley, ele fez, a zaga saiu, falha, 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 o que conversa aí o Wesley, que não é besta, pegou a bola aí, um balaço no canto, esquerdo do goleiro, Matheus Souza, e faz uma zero aos 40, e quase 48 minutos, o Heráclico, que lance maravilhoso, e o River, vai para a vitória, conseguindo fechar aí até o final, sai com três pontos, e do jeito que estava no jogo, e aí, o que você achou dessa falha e do gol, maravilha, o lance do Wesley? Golaço, golaço, o jogador aí foi muito feliz, e o River foi, a estratégia do Flávio foi isso, eficiência, esperar o adversário, esperar a falha do adversário, ele fez três substituições felizes, e deu nisso aí, o gol do jogador aí, do River, você sabe quem foi que fez o gol? Wesley, número 9, o Wesley Smith, então a gente tem praticamente o River aí, com a vitória na mão praticamente, e 1 a 0 agora com o River, isso, vamos lá, lá vem a equipe de juventude, fecha, fecha, porque depois que fez um gol, não dá bobeira, tira essa bola, isso, tirou a bola, o gol tudo quis conversa, sobra para o juventude do Gleito, já chega o jogador do River, número 17, marca esse cara, marca esse cara, não deixa esse cara passar, vamos segurar aí o placar, vamos segurar o placar, porque uma vitória é dessa, para quem não estava esperando, lá vem o Juventude, tira a bola, botou dentro da área, quase que passa, tirou a bola, o Zagueiro, no que escoberta já vem a equipe do River, já amassei a bola, chuta para frente, que a bola é pelo campeonato, já mandou para frente, tentando disputar a bola, é meu amigo, aí, aí já, melhora, viu, e aí, sendo o segundo, ele fica pegando o Rio Branco do Acre, o River vai para 23 pontos, fica com saldo de gols, com saldo de gols, com 6, mas mesmo aí vai 23, o Motoclube com 21, o Juventude, fica 6 pontos, olha, 6 pontos de diferença, do River, e, 8 pontos, o São Raimundo, é a diferença do São Raimundo, então a chance do River vencendo em casa, se o River vencer, vencer o Baré, que o time já está morto, né, já era, atenção, fim de jogo, o árbitro acabou, ia para 50, Heráclico, o River sai com essa vitória, vai para 23 pontos, e se ele ganhar, no próximo jogo, domingo, tá, deixa eu ver aqui, domingo, é, lá em Roraima, no estádio Canarinha, 17 horas, eu acho que aqui é o jogo 18 horas, tá, se for horário local, que é 17 horas, lá é uma hora a menos, então aqui deve ser 6 da noite, tá, é o jogo do River contra o Baré, é domingo, já pensou, se o River ganha esse jogo lá, se classifica, viu, pelo que eu estou vendo aqui, o River ganhando, se classifica, já na próxima rodada, Heráclico, fica à vontade aí que você faça aí um comentário do jogo aí, o que você achou desse segundo tempo, e das substituições do treinador do River. É, bom, vamos começar, né, por partes, primeiro tempo o River começou pressionando, começou com a poste de bola, depois o time recuou, e o Juventude Sama, permitiu o Juventude Sama fazer uma pressão, em cima da equipe tricolor, é, e no final, no primeiro, segundo tempo, o River equilibrou um pouquinho, mas continuou o Juventude Sama, do Leandro Campos, é, que é equilibrando as ações, e mais o ataque, perderam muitos gols, é, o Mondragão foi o melhor em campo, na minha visão, e o Flávio Araújo, percebeu, né, que o time estava perdendo o meio campo, ele preencheu o meio campo, e o ataque para segurar mais a bola, e, da metade do segundo tempo, para o final do jogo, o River controlou mais a partida, tá certo, é, o River, mais uma vez, não teve uma boa apresentação, não fez um bom jogo, mas foi eficiente, né, o Wesley Smith foi muito feliz no chute, o lance do gol foi uma falha tremenda, de marcação da equipe do Juventus de Samba, deixou um buraco no meio campo, ali, no meio campo da defesa, o Roberto foi brincar com a bola, igual que o, que o João Gabriel quis brincar ali, e aí deu, de ouro para o River, o River não quis conversa, aproveitou, e o Wesley deu um chutaço e fez a bola, né, com essa vitória aí, ótimo para o River, né, né, eu acho que, que o River, tentando jogar, faz com que, com essa vitória, não esperava, né, porque estava 0x0, aquela coisa morta, a juventude atacando mais, mas é aquela história, futebol só acaba como o juiz apita, e aí um gol no final, né, um gol no final. Pois é, então, o River retomou com a entrada do Max, do, 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 do rapaz, do Daniel Bagaceli, do Marcos Vinícius, o que que ele fez? Ele equilibrou mais o meio campo, o ataque, que o time ficou mais com o controle da bola no meio, no ataque, ou seja, ele estava perdendo muito, é, no meio campo, no primeiro tempo, porque ele joga sempre com três homens no meio campo, com três acampas, e nem sempre o Bruno, os caras, eles voltam, o Wesley Smith, né, eles voltam para ajudar na marcação, tá certo? E isso sobrecarrega o meio campo e a defesa, e o que aconteceu foi exatamente isso, no jogo de hoje, ele estava muito sobrecarregado, o flagrado percebeu essa, essa carência, essa deficiência, colocou o atacante, o meia, e o volante, Daniel Bagaceira, que eu passo com o volante e meia, ele deu uma boa fluidez, uma boa saída de bola para ele. Você acha que o Bagaceira deveria entrar de primeiro, no lugar do João Gabriel, ou mesmo só entrando no decorrer do jogo? Eu acho que é um jogador mais para entrar no decorrer da partida, né, para preencher o meio campo ali, ele chegou até o Tom Pássio, muito interessante para o Max, no minuto número 34, 35, e saiu o gol no final do Wesley Smith, que foi realmente uma jogada, uma falha ali da equipe do Juventus de Sambas, não se pode falhar daquele jeito no jogo de Série B, porque todo jogo é uma decisão, e o River agora vai para mais uma decisão contra o Baré em Roraima, para que chegue a 26 pontos. Lembrando que o Baré levou de 6 de São Raimundo ontem, então vejo que o River, se apertar o Baré, eu não vejo o Baré, infelizmente o Baré parece o Jaciobá na Série B, só faz apanhar. O Baré, aliás, apesar que o Baré tem 13 pontos, com 12 jogos, mas dá para apertar e ganhar, né, não sei o que aconteceu ontem, que levou o São Raimundo e meteu 6, mas se o River fizer, mesmo esse joguinho, e for mais para cima, claro que o Juventude é muito superior à equipe do Baré, mas dá para vencer lá em Boa Vista, o Baré, no estádio Canarinho, e sair com a vitória sem nenhum problema. No próximo domingo, né? Sem dúvida nenhuma, a equipe do Baré, o River tem que fazer saldo, tem que fazer saldo de gols, para ter uma vantagem boa, nesse momento ele está pegando, se eu não me engano, o Rio Branco do Acre, do goleiro Bruno, inclusive, em Flamengo, aquela confusão lá, só para falar, viu, temos aqui, o Fasten primeiro com 22, o Bragantino com 21, o Rio Branco com 21, e o Galvez com 20, aí vem o Independente com 14, o Independente, quer dizer, faltam 4 jogos, ele só consegue, consegue chegar a mais 12 pontos, então ele só chega a 26, então a briga vai estar ali, apesar que para 22 pontos ainda está uma briga, agora, hoje o River estaria pegando, com a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, o Rio Branco do Acre, é uma viagem longa, Brasília ou São Paulo, já pensou? É, série D, o Brasil é muito grande, série D a questão de logística é muito complicado, você pega conexões para ir para o norte do país, para quem está no norte, nordeste e sul, é complicado, a logística é complicada, quem está no sudeste, o time de Brasília não vejo tanto problema, o time de Brasília ali, agora, de São Paulo, Rio, Minas, agora, quem está no nordeste e quem está no norte, é mais complicado, porque provavelmente o River deve ir para Brasília ou São Paulo, e aí, pegar um gol, se for Brasília para o Rio Branco, agora, vai ter uma semana de folga, porque ele chegando hoje de madrugada, descansa domingo, dá para descansar segunda, tem terça, quarta, quinta, e quinta, ou na sexta, ele viajaria para o Rio Branco, agora, tem que ter cuidado, se ele viajar na sexta, e der um voo lá, cancelado, complica para ele, né, provavelmente o River sai na quinta, então, vai ter descanso, depois desse jogo, tá, depois desse jogo, deixa eu só pegar aqui, na décima terceira, ele vai pegar o Baré, lá, o Alto joga aqui em casa, na segunda, no Filipão, dia 23, e dia 29, aliás, dia 28, sábado, o River joga com o Sinop, aqui, então, tem chance de vencer o Baré, e vencer o Sinop, então, ele já distancia, vai para o segundo lugar, se ele vence, nessa décima quarta, ele, além de já estar classificado, ele vai lutar agora, para ser o segundo, né, se ele chega no segundo, porque o primeiro, tanto o Motoclube, os outros, eu não vejo esse time, chegar muito próximo do Alto, não, se o Alto perdeu o jogo, daqui para frente, tá, mas ele sendo o segundo, já é uma grande chance, porque ele joga o primeiro fora, aí, quem, o primeiro jogo fora, ele tem que ir para cima, tentar um bom resultado, um empate ou uma vitória, porque não adianta, o empate está lá, e chegar aqui e perder, né, e aí, depois, ele tem o Sinop, tá, ele joga com o Sinop, e aí, vai para ver como fica a classificação, né, mas eu, eu, eu acho que o River, ele está melhorando um pouco, para os jogos, a gente não deve esperar muita coisa, porque a Série D, a equipe não tem muito dinheiro, se você for pegar os grandes clubes, que são da Série D, estou falando os grandes, tanto o River, etc, não estão com essa bala na agulha, você pega o próprio ABC, deixa eu só pegar aqui, o grupo do ABC aqui, como é que ele está, tá, ele está no, repara, o América é o primeiro, 24 pontos, aí tem o Salgueiro, que foi tudo de Série B, o Campinense, né, que está lá, e tem o Floresta, que é uma novidade, tá, pronto, mas você não vê, é uma grande coisa, o América vai se classificando aí, aliás, o América praticamente, eu vejo ele classificado, tá, praticamente, ele e o Salgueiro, aí você tem o Itabaiana, mais ou menos, que é o grupo 4, nesse grupo Mil Maravilhas, eu acho o grupo fraco, aí depois vem o grupo do Centro-Oeste, deixa eu ver aqui, do Centro-Oeste, o mais famosozinho aqui, né, aí você tem o Game Brasiliense, que já ficam lá mesmo, tá, no final, eu não estou vendo, deixa eu ver aqui, se tem mais algum, tá, eu não vejo dos outros grupos, essa coisa toda não, viu, Herá, eu acho que o River, conseguindo dar uma melhorada, tecnicamente, física, que vai precisar também, o jogador, contratado para ter banco, e souber, esses jogadores começarem a acertar esse espaço, se não errar, e não brincar com a bola, eu acho que o River, dá para se classificar, né, porque aí, então, deixa eu ver, oito grupos, vai para 32, aí são, né, né, classificando, são 32 grupos, 32 equipes, depois, ficam 16, que são as oitavas, e aí vai, mata-mata, até chegar às quartas, né, chegar às quartas, a equipe consegue chegar, tá, eu vejo que, o bom placar, agora, vamos ver aqui o placar de hoje, viu, o Santos, 0x0 com o Internacional, o Vasco, tá ganhando de 1x0, gol do Cano, depois de 500 vezes, marcou um gol agora, em cima do Esporte, o Atlético Paranense ganhou no Goiás, na Série B, isso vai ser mais tarde, o Ferroviário, 0x0 com a Chaco e Pesce, São Bento, 2x2 com a Tom Benz, e o Ipiranga, perdendo por volta redonda, 3x2, e o 13, 0x0 com o Manaus, né, então, temos resultado, eu acho que a vitória do River hoje, se não vem para convencer, mas convence nos resultados, que é o que interessa, não adianta jogar bem e perder o jogo, é melhor ganhar, tá, fica à vontade para você fazer o fechamento, que eu vou fazer os agradecimentos já já. Não, é aquele negócio, a gente, o time tem, óbvio que a gente quer que o time vença e convença, né, nem sempre é possível, né, você vencer e convencer, mas a equipe do River está em uma evolução, ele começou bem, ali no primeiro jogo contra o Sinop, do Sinop, depois caiu um pouquinho, depois retomou o crescimento, nos jogos com o Baré, com o São Raimundo, chegou a perder para o Motoclubo em São Luís, chegou a perder dois jogos para o Autos, mas a campanha do River é regular, né, é como você disse, o River não tem condição financeira de trazer um grande zar, jogador que realmente é de nome, assim, de série A e B, tem que se contendar com esses aí, é um elenco limitado, modesto, mas é um elenco que melhorou muito a questão da raça, da determinação dos últimos jogos, nesse jogo de hoje o time foi muito aguerrido, o Mondragón fechou o gol, o Leone foi muito bem na partida hoje, que ele é muito criticado pela torcida, inclusive, do River, das redes sociais, e eu acho que justamente, o problema do Leone é porque não tem a cobertura, que está um índio de um lado e o Edito do outro, se não tem a cobertura, acaba o líder da zaga, que é o Leone, acaba tendo alguma falha, porque não tem a cobertura para dar o retaguarda, às vezes o Flávio Araújo, ele tem que melhorar isso, ele tem que melhorar, o River não dá para contratar jogador, tem que ser sincero, eu estava vendo nas redes sociais, o River é que adianta ter uma estrutura boa, não tem uma estrutura boa, tem que ser dito também, tem uma concentração, mas não tem essa estrutura memorabilia, as pessoas não conhecem os bastidores de futebol, vai tentando fazer uma estrutura razoável, mas não adianta, a gente gasta o fundo de um mundo, e a equipe depois não tem dinheiro e cair, quantas equipes de grande nome do futebol brasileiro caiu para a Série D e nem Série D ficou, está aí o exemplo ABC ou América, equipes que estavam, o ABC estava na Série B, ficou cair, caiu, caiu, está na Série D, o Fortaleza quantos anos ficou na Série C, não é gastar dinheiro à toa, se eu vou gastar, tem que ter responsabilidade, agora precisa ter alguém que tenha condição financeira, para dar uma melhorada, eu torço para que o River, vejo que dá para passar, ou tratando mais alguns jogadores, e melhorando a condição física desses jogadores, e a condição técnica, porque essas coisas erradas, o João Gabriel, deu uma bobeira ali no meio do campo, quase que o Juventude faz, porque o jogador agora, o Alberto, fez aquela ratada ali, mas é o limite, nós temos um time limitado, a Série D está assim, muitos criticaram a derrota do alto, mas o alto é o time superior, realmente cheio de equipes limitadas, você, por exemplo, dessa chave a dois, nenhum time se destaca de fato, nem o próprio alto, esses que irmão, o topo, nas outras chaves, eu não estou acompanhando bem, mas é o que eu acompanho de pouco, assim que eu acompanho, eu realmente vejo que o nível é muito para baixo, é nivelado para baixo o nível dessa Série D, nós tivemos em anos anteriores, por exemplo, em 2015, nós tínhamos bons times, os quatro primeiros da Série D, o River era um ótimo time, o Remo era uma ótima equipe, tinha jogadores de Série A, o Botafogo, o campeão tinha o Nunes, tinha jogadores rodados, jogaram depois até na Chapecoense, o próprio Piranha de Enestinha, um time muito bom, 2016, o Motoclube tinha um time muito bom, que subiu, junto com o Volta Redondo e o CSA, o CSA era um time maço também, que foi o vice-campeão, 2017, na Série D, na Série D aqui, o River, o Autos era muito melhor, quando subiu para o 2016, o problema do Autos foi achar que era um mega time grande, aí foi jogar em Maceió, em um estádio totalmente diferente, um gramado diferente, achando que o CSA estava morto, o CSA meteu três, e quando veio jogar aqui, o Autos, eu estava nesse jogo cobrindo, teve chance de meter um goleado no CSA, e não fez, só deixou dois a zero, foi aí que o CSA conseguiu chegar na final, e aí, claro que na Série D, na Série C, ele fez um time melhor, porque o time na Série D, era um time horrível, depois foi melhorando, 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 até que chegou na final, mas o Autos era mais superior, agora, não tinha bala de agulha que tinha de dinheiro, que tinha o CSA, por exemplo, mas eu acho que o River, conseguindo contratando, precisando de jogadores, um jogador técnico, que faça o que é para ser feito, e tem a condição física boa, se ele contratar alguns jogadores e fizer isso, eu acho que o River vai chegar mais longe, mesmo um time limitado, tem que ter bem claro isso, e não se iludir, o River está tentando, mas eu acho que os dois times do Piauí se classificam, dá para passar com humildade, tem que respeitar também os do grupo 1, porque, ah, porque é o Fasco, porque é o Bragantino, cuidado com isso, mas é tentar se armar, e ir para a frente, agora não der essas bobeiras, eu acho que os dois, né, por exemplo, está pegando o Autos, agora, se fosse terminar agora, pegou o Galvez, do Acre, e o River pegaria também, o Rio Branco do Acre, tem uma chance muito grande, aí depois vai naqueles bolos lá, que vai passando, né, vai para as oitavas, depois, que chegar nas quartas, né, aí a chance de ir para a Série C, mas veja, temos a outra fase, que é com 32 clubes, temos as oitavas, e as quartas, ou seja, classificando, vamos ter seis jogos, com esses seis jogos, é a chance da classificação para a Série C. Só concluindo, José, só para concluir aqui minha participação hoje, o River realmente é um clube ilimitado, então, é um time ilimitado, e isso se reflete, os jogos do nível técnico, os jogos do River não são bons, tem que ter reforço, óbvio que o presidente que está no exercício, né, substituindo o Genivaldo, o Evaldo, ele não vai fazer loucuras, mas tem que ter uma melhoria no elenco, obviamente, porque só com esses jogadores não dá para subir, a gente tem que falar a realidade, porque o torcedor riverino, então, o que a gente tem que esperar do River, é como você disse, e do alto também, é a classificação, porque eles são os dois times mais fortes da chave, nem o Motoclube não é esse time, eu vi os jogos do Motoclube, o time é pior do que os times daqui, então, o que o River tem que fazer é ter reforços, e melhorar a condição física, como você falou, e melhorar mais a transição, defesa, ataque, melhorar um pouco mais a compactação, o time ainda deixa muito espaço, para ter defesa no meio campo, e povoar mais no meio campo, você vê que o Panalos corrigiu o River no primeiro tempo hoje, já no segundo tempo, e o River saiu com a vitória, que é no time superior, está certo? E eu acho que a gente tem que torcer aí, para que o Galo se classifique, e consiga o acesso, é um pouco improvável, viu, Josnaldo, mas não é impossível, dá para a gente ir longe e classificar, essa é a minha participação de onde? O que a minha profissão está na segunda fase agora, como se classificar, é na oitava, porque vai pegar times mais complexos, porque vai pegar times mais preparados, de outras regiões, talvez no Nordeste, mas que são mais preparadas para isso. Primeiro, muito agradecer, pelo topado esse convite, a gente fez uma transmissão hoje, e vai ficar gravado aí, foi uma transmissão um pouco amadora, vou dizer assim, para quem está acostumado, eu narro o jogo, futebol para rádios, aí tem toda a estrutura, uma coisa, bota no Facebook, mas você tem toda a estrutura do técnico, e hoje a gente tentou fazer aqui, pelo StreamYard, para jogar no YouTube, e com um delay, um pouquinho você vê que teve um delay, às vezes travava a internet, pelo Campeonato Brasileiro, mas eu estou muito feliz de ter narrado aqui, e me adaptando para a TV, porque primeiro, conhecer os jogadores da equipe, então do River, já comecei a conhecer outros jogadores, que tinham mudanças, e também de juventude, que você não achava nem no Instagram, agora eu chamo com atenção, do River, a parte de comunicação, não dá, por favor, River, é uma equipe grande, não dá para jogar, na hora do jogo, a escalação, pelo Instagram, pelo menos, se o jogo era 3,5, no máximo, 3 horas, já deveria estar jogando, parece que fica assim, segurando as coisas, tem que melhorar essa parte, tem que melhorar, porque futebol, é profissional, equipe está aí na Série B, mas é uma equipe que tem nome, não pode estar brincando com isso, o que eu já vi, o River passa muito essa dificuldade estrutural, mas eu acho que a cliente vai melhorar, vai melhorar, o departamento de comunicação do clube, vai melhorar, a estrutura do clube, vai melhorar, ela ainda está, ainda no estágio embrionário, mas vai ter uma melhoria, sem dúvida nenhuma, mas o River está no caminho certo, mas tem que ter reforços, e tem que melhorar, obviamente, a condição física e tática da equipe. Tá, Heraco, muito obrigado, obrigado a vocês que acompanharam, vocês que vão assistir depois, a ideia da transmissão era começar, transmitir o jogo, quem estava acompanhando pelo Marcuge, por lá, mas a gente estava tentando fazer aqui, quem sabe, na próxima, a gente fazendo outra transmissão, no lugar de fazer pelo YouTube, jogamos para o, como eu posso dizer, para o Facebook, para ver, tá, mas aí foi legal, um abraço a todos, obrigado Heráclico, até a próxima transmissão aí, e parabéns ao River, a vitória hoje, vai para o segundo lugar, até a próxima, até o próximo jogo aí do River, domingo, tchau.